Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Hoje a gente tem uma história muito interessante Pra contar aqui no Toca Life, Gabi Sim, muito interessante E vai começar lá na nossa casa Quer ver? Vai ser essa daqui, ó A história começa assim, Gabriel, olha só O que que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada, Shirley? Tem alguma coisa diferente, né, Gabi? Tem alguma coisa muito diferente Impressão minha ou a gente é um bebê? Mas antes da gente continuar essa história, vamos fazer o desafio do like Boa! No desafio do like de hoje a gente vai te dar 8 segundos Pra você deixar o seu like Mas são 8 segundos muito rapidíssimos Isso, então tem que ficar esperto mesmo Porque a gente vai começar a contar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acabou Conseguiu deixar o seu like? Escreve nos comentários Não sei se conseguiram, Shiba, foi muito rápido Foi rápido mesmo Foi rápido Mas é desafio Desafio é isso É isso, né, Gabi? Beleza, então tá desafiado aí Gabi! O que foi, Shiba? Gabi, acorda! Não, não, não Gabi, acorda, acorda! Ah, tô com sono Gabi, levanta! Oi! Olha só como a gente tá Shirley! O que que aconteceu com você? Você tá pequenininha! Eu sou uma criança, mas você também é essa, não tá vendo? Eu sou uma criança? E olha aqui onde a gente tava dormindo Caramba, Shiba No berço? No berço! E eu sou uma criança, por isso que eu não consigo parar de pular Porque eu tô com muita energia, Shiba, eu tô com muita energia Eu tô com vontade de ligar a TV e jogar videogame Eu também quero jogar Eu só quero brincar nessa vida E eu vou pegar... Tô com vontade de desmanchar aqui o quarto, ó Por quê, Shiba? Por quê? Não sei, me deu uma vontade de pegar as coisas que eu não devo Caramba, eu também, eu vou pegar esse abajur Olha o quanto aqui O abajur é perigoso, Gabi Isso, é por isso que eu quero pegar Porque não é... Não, o abajur é perigoso, eu acho Olha aqui, Gabi Tirei todos os brinquedos do lugar Shirley, geralmente eu ia achar ruim você fazer isso, bagunçar a casa toda Mas eu tô muito feliz E eu quero continuar bagunçando com você Gabi, eu tô com vontade de comer doce Eu também, muito doce Vamos lá na geladeira Calma! Fiquei com vontade de feiar o dedo no nariz Ah, tá Eu também tive, mas passou Que divertido, cheiro do céu O que tá acontecendo com a gente? Vem, Gabi, vem Vamos Vamos O que que tá acontecendo aqui? Quem são eles? É, Chirilin e João Pedro Eles estão maiores do que a gente Os nossos filhos? Não tô entendendo nada Eu continuo entendendo zero Entendo nada do que ele fala Que estranho Mas eu entendo o que você fala Eu também entendo o que você fala Será que eles entendem o que a gente fala? Vamos falar Oi, filho Oi, filha O que que tá acontecendo? Filha Filha Filha, o que que tá acontecendo? Eu quero que eu queria Ele falou Eles estão muito agitados hoje Ele falou isso? Falou Você tá entendendo eles, então? Agora te peguei Às vezes você entende, né? Gabi, eles são nossos pais Mas como? A gente é o pai deles Não eles são os nossos pais E agora? Eu quero ir no colo Me deu uma vontade no colo? Ah, eu tô Ah, deu vontade de subir aqui também Ah, ninguém me pega no colo Chirilin, eu tô chorando Não sei nem porquê Mas eu tô triste Porque eles pegaram só você no colo E não me pegaram Ah Ah, me sinto melhor Não deu vontade de fazer? Ah, que engraçado Comer as coisas que não deve Vou colocar no seu também, ó Coloca, Chirilin Ah, não tô conseguindo Coloca Coloca no meu Ah, tá ardendo meu olho Tá ardendo Não tá nada Socorro Tá ardendo Gabi, você vai Vou colocar minha cabeça na privada Não, não pode Pronto, já tirei aqui Ah, falou que não pode pôr na cabeça na privada mesmo Você entende o que ele tá falando? Às vezes O conceito eu entendo No geral No geral Isso Entendi Gabi, sabe o que me deu vontade de fazer? O que? De ir pro parque Será que eles vão deixar? Vão pedir Nossa Chirilin É o melhor jeito de Ah, ah Deixa ele Você tá irritando até eu Quanto mais Não, Gabi Se não Acho que vai deixar de castigo, Gabi É claro Você ficou fazendo birra, Chirilin Mas o que faz então Pra eles fazerem o que a gente quer? É só fazer cara fofa Deixa comigo Mamãe Jogava fora Vejo um bicho desse assustador Ah, acho que deu certo, Gabi Ah, eles vão levar Eu falei, Chirilin A minha carinha Eu quero ir no colo também Aqui, ó Eu vou no colo Isso Eu também quero ir no colo Nossa, que coisa doida Vamos ver onde eles vão levar a gente, Gabi Onde será? Espero que seja num lugar bem legal Eu também espero Chegamos no mercado No mercado Ah, não, pai Ô, mãe Quer dizer, filhos Eu entendo o que eles falam Eu entendo o que eles falam Por que que adulto gosta tanto de vir no mercado? Ai, gente Eles têm que comprar coisa Vamos aproveitar que tá dando essa coisa assim na gente de explorador Eu tô com uma... Você tá com o explorador? Eu tô comendo as batatas Gabi, tá crua Deixa isso aí Vem, Gabi Você não tá sentindo uma coisa de explorador assim? Eu quero explorar tudo Vamos, vamos Vamos Ai, um passarinho Vou levar Boa Eu vou levar um cachorro Vai levar o cachorro Será que nossos filhos deixam a gente levar um cachorro? Eu vou levar um gato também Boa Eu vou levar dois cachorros O gato vai comer o passarinho Vai ser bom Porque tem um silêncio alimentar Não, mas eu vou levar essa cobra A cobra é perigoso Como você sabe? Eu vou levar esse bicho desconhecido Nossa, isso daí parece perigoso É Ixi, a cobra pegou o gato Não Aqui Ah Larga Xi, um rato Um rato Um rato Grasbe, ela quer pegar ele Esse é o barulho do rato É Ah Não Que divertido Eu gostei Que divertido Olha, eu vou entrar nessa areia deles Ai, não consigo Ixi, moça, tá brigando com a gente Por quê? Não é porque Mas ele não é meu pai? Não é? Ah, eu vou partindo lá Será que eu posso deitar aqui? Não posso Ah, Gabi, vem, vem Eu ganhei uma bola, Xi Olha, eu liguei o ventilador Boa ideia Porque assim a gente pode ficar resfriado Parece que não pode mexer nas coisas que dá vontade, né, Gabi? Olha, a mãe não tem uma dessa Eu vou levar Nossa, eu tô fazendo uma bagunça Isso é muito bom Xi, eu não consigo me controlar Não abre a tampa? Que eu ia pôr o rato aqui dentro Que divertido pular aqui nessa mesa Tá fazendo, Gabi? Caí Eu me machuquei, mas eu tô feliz Tá feliz? Você não chorou? Tem que chorar copiosamente Tem? Mesmo que não doa Ai Eu quero minha mãe E eu como uma boa irmã Ai, Shirley Para de chorar Não é assim que faz, não É, irmão é Vem Que isso? Gabi Vamos gravar o filme, Xi Vamos gravar Será que eu consigo subir aqui? Isso Ai, não dá pra fazer nada Sobe Sobe que eu fico Gabi O que foi? Olha essa parte Vem Tô indo Olha aqui quantos brinquedos Olha Nossa, esse aqui é o melhor lugar que tem, Xi Dá injeção Na cabeça Não Não Eu não preciso de injeção Então eu vou devolver a maleta Agora eu sou adulto de novo Eu sou adulto de novo Lero, lero, lero Eu vou colocar esse chapéu em você Pra você ficar mais bonito Pronto Olha, você tá parecendo um detetive, Gabi Eu sou um detetive E eu vou descobrir segredos Segredos? Vou descobrir segredos Tem algum segredo aqui? Vamos ver, Gabi Por que que tá na sua cabeça? Porque é assim que os grandes detetives fazem, Xi Olha, Gabi Você jogou fora uma bola Que legal Vou jogar o óculos Caiu em mim Agora eu sou adulto aqui Viu, Gabriel? Certo, Xi Ai, abriu o caixa sem querer Vem Vem, Gabi Ele gritou com a gente Vamos contar com a nossa mãe A gente tem duas crianças bem... Doidas Sem educação Você era assim quando você era pequeno, Gabi? Eu não Nem eu E você? Nunca, nunca, nunca Mas agora a gente tá aqui, né, Gabi? Xi, não, tem uma coisa que você era quando eu era pequeno, sim Você tá igualzinho Tem bigodes Shirley quando eu era pequena tinha bigodes Não tinha nada, Gabriel Não quando eu era pequena Só quando eu era adolescente E aí, já tá na hora de ir embora? Tá na hora de ir embora? Pai, eu quero comer doce Tá na hora de ir embora? Eu queria comer doces Nem tem doce aqui, Gabi Credo, olha essas coisas horríveis Alface Não, aqui, ó Comi alface Eu comi maçã Porque eu não sou boba Tá, parece que acabou, Xi Parece que eles já acabaram as compras Gabi, esse boné não é seu Deixa aí no mercado Vai, tinha deixado Deixado nada Onde será que ele vai levar a gente agora? Ai, agora sim, hein, Gabi Agora a gente vai pra um lugar muito, muito divertido A nossa casa Ai, eu não queria vir pra casa ainda Eu também não queria vir pra casa Ai, Shirley, se eu fosse adulto eu ia querer, mas eu não quero Ah, vamos tomar banho Mandou a gente pro banho Vamos tomar banho Ah, a hora do banho é muito legal, né, Gabi? Muito legal, nossa Ai, eu gosto, olha só Ah, eu quero trazer brinquedos pro banho Pera aí, já volto, Xi Brinquedos no banho, que legal Uhul Oi, Shirley, olha a minha bola Não te dou Nossa, pai Viu, Gabi? Porque acho que é pra não gastar água, né? Os adultos são tão chatos Será que eles são chatos? Ou a gente que tá sendo... Ai, que legal Ui Ah, que divertido Já tirou, Gabi? Gente, agora tá me divertindo Mas agora eu tô me divertindo Eu nem me limpei direito Ah, acho que agora é a hora da janta Ah, não sei porquê, eu amo eles Eu também amo Acho que é porque eles são nossos fi... Nossos pa... Nossos fi... É porque eles cuidam da gente É, é por isso Ah, eu amo vocês Eu amo que vocês cuidam de mim Ah, eles vão fazer comida, Gabi Ah, Sheila, eu tô ficando com uma raiva de você Quero brigar com você Vai pro seu lugar Não, eu quero sentar aqui Ai, olha aqui Eu que quero comer Batata com ovo Eu que quero comer Comi Ah, pai Opa, iê Mas eu acalmei Vai ficar de castigo, Gabi Não, Xi, não vou Olha, o que eles vão fazer pra você, Gabi? Eu vou sentar no seu lugar Você vai ver pra cá Olha, eles fizeram cenoura com camarão pra você Eu não gosto de cenoura Queria doce, mãe Agora eles vão levar a gente pra um lugar divertido, Gabi Deve ser Certeza Eles são incríveis Eu não vou com sono Ai, Sheila, eu tô ficando cansado Ai, eu também, Gabi Não consigo mais lutar Ai, eu amo essa casa Acabou Muito bem, Gabriel Estamos aqui mais uma vez na nossa casa Isso, Sheila Estamos relaxando, Gabi Quer tomar um suquinho? Se você deixar um copo pra mim, eu gostaria Sim, então pode pegar o copo Ah, obrigado, Sheila Aqui pra você Muito obrigado O que aconteceu? Você derrubou lá embaixo Gabi, sai daí Aqui Ah, que susto Achei que tinha caído lá embaixo Nós vamos levar os nossos gêmeos ao dentista Ah, hoje é dia de dentista Vamos fazer isso Porque afinal de contas, né, Gabi Nós temos que ver se tá tudo bem com eles, né Ah, isso vai ser tão legal, Xi Ah, dá licença Deixa eu só passar aqui um perfuminho Claro Vai ser a primeira Foi em mim? Ah, Shirley Gabi, desculpa Você sabe que sou alérgico Calma, vou passar um blush pra eu ficar bem bonita Vai ser a primeira vez que eles vão no dentista Eu tô muito animado pra ver se eles vão gostar Crian... Gabi está... Peguei no sono Você ainda estava muito animado, Gabi? É, tô Fica em pé aí Crianças, agora vocês vão ter que parar de jogar o videogame Porque nós vamos ao dentista Isso E também porque o papai vai passar essa fase Não, Gabi Ah, só essa fase, Xi O que foi que essa menina tá chorando? Ela tá chorando Por quê? O que foi, Xerilim? Ela não quer ir no dentista Não, por que não? Xerilim Desliguei já Papai também não quer Vamos ficar e jogar o videogame Não! Gabi, você vai dar bom exemplo pras crianças Ah, sim Xerilim, João Pedro, vamos no dentista Sim, cuidar da saúde da boca é muito importante, não é? Muito importante Pega ela no colo, Gabi Peguei A bolsa Não vamos levar chupeta, né, Gabi? Porque aí o dentista vai ficar bravíssimo Não pode Vamos lá pro dentista, então? Vamos! Bora! Chegamos, Gabi, vem Oi, licença Licença, desculpa o atraso, tá? Eu trouxe os filhos aqui pra passar no dentista Sim, claro, né, Xi? Aqui é dentista, você vai passar onde? Ai, ai, desculpa Ela é assim mesmo É, sim, ela é engraçada Não foi isso que falou, não Nada engraçado Falou pra pegar a senha, Gabi A senha? Aqui, ó Senha Senha número 1 Número 4? Não, mas deve estar havendo algum engano Porque assim, eu cheguei 15 minutos antes do horário Não, deixa comigo, Xi Calma aí Olá, senhora Tudo bem? Torço aqui pra você Eu vou ficar com a sua senha, tá? Porque a gente marcou antes Tá bom? Obrigado, querida Pode fazer isso, Gabi? Não pode Ela ficou brava Ficou... Mas agora eu já troquei Ai, pôs na minha mão Desculpa, senhora Foi ela que pegou, senhora Aqui, ó Ai, Shirley Eu avisei, senhora Pra ela não fazer isso Nossa, foi embora Ficou com raiva, Gabi Ficou com raiva Melhor pra gente Agora é a nossa vez, né, moça? É, gente, não é? Nossa Tá todo mundo bravo Você tá causando aqui, né, Gabi? Por quê, gente? Crianças podem ficar à vontade Sim, ó Pode brincar aqui, ó Na mesa do dentista Cuidado pra não fazer muita bagunça, tá bom? Nada de fazer... Crianças Crianças Crianças, né? Ah, elas são tão fofas, né, tia? Que que são? Mimimi Que isso, Gabi? Crianças Eu não me seguro, essas crianças Não, ó Gabi O papai já falou que não pode, tá? Se você for... Crianças O papai já... Mimimi Mimimi É assim que escova os dentes É assim que escova os dentes Oh, um rato? Não, um rato Calma, Shirley Um rato Não, calma, não precisa ter medo No dentista, Gabi? Acho que é de brinquedo É de brinquedo? Ele não pisca Então pode pegar, filha É de brinquedo? É de brinquedo Não tá piscando, Gabi? Ah, eu não confiaria, não Não? E olha, um diamante Mas... Ah... Que legal Viu só? É só escovar aqui, Gabi? Por isso é importante escovar os dentes Pra não acumular ratos na boca Isso mesmo Aprendeu uma lição hoje, hein, filha? Próximo, Gabi Ah, é a gente, doutora? A gente aqui, doutora Vem, filha Vai com os dois ou vai um só, por enquanto? Vamos levar todo mundo, Gabi Vamos Olá, doutora Olá, doutora Tudo bem? Muito prazer Esse aqui é o Gabriel Eu sou o Gabriel Esse aqui são os nossos filhos, ó Isso Essa é a Xirilin Esse é o João Pedro A gente veio pra cortar o cabelo Não Nada disso, viu, doutora dentista? É... A gente veio fazer a primeira visita ao dentista dos nossos filhos O João Pedro vai começar Como tá aí as coisas aí, dona dentista? Olha, Gabi Olha, filhão Você ficou alto, hein? E aqui? Uh! Ah, tem que descer agora Desce mais um pouco Mais... Aí Aí ficou bom É a boca? Quer pra ver? Ou são os olhos? Xirilin Deixa que a dentista sabe o que faz? Sabe? Claro que sabe Ah, é a boca, né? Olha, vejo que os dentes dele parecem estarem perfeitos as condições, né? Parece, não parece, Gabi? Ah! Esse é o dele, porque ele ainda é uma criancinha, né? É, tá nascendo aqui embaixo, né? Tá nascendo ainda E em cima também, olha lá, Gabi Ah, que bonitinho, Gabi Ah, que fofo Diz que tá tudo bem, Gabi Tá? Tá A escovação tá certinha, doutora? Ela vai aqui ver, Gabi, ó Isso Tá tudo certo É o espelho, né? Pra arrumar o cabelo Não, Gabi Tá vendo dentro da boca se tá tudo certo Ah, tá bom Ah, muito bem, Gabi Se quiser eu posso te ajudar, doutora Segura minha mala aqui, meu amor Não, Gabi Você não ajuda em... Gabriel Eu tô aqui pra ajudar no que precisar Já falei pra doutora Gente Toma Nossa, velho, que braço Vai, deixa os equipamentos... Gabi, sai dessa cadeira Eu ia ajudar ela só Solta isso, Gabriel Brava, né, o pessoal aqui? É, o pessoal aqui tá sem paciência, Gabi Tá sem paciência Bem, agora é minha vez Ah, é sua vez? Vê como tá meu dente aí, doutora Falou que você não tá escovando bem os dentes, Gabi Que tá com cáris Que agora ela vai ter que fazer um negócio aqui Claro que tô Todo mês eu escovo Olha aqui, Gabi Ela vai ter que pôr um negócio na sua boca Fica assim Gabi O que foi? Olha lá sua cárie É tártaro Tártaro, tártaro Aqui embaixo, ó Tá vendo? Amarelo Tártaro Tártaro Ixi, Gabi Você não escovou os dentes hoje, não? Não, X Escovou isso no ano passado Ela vai fazer um negócio aqui em você, ó Tá Anestesia Anestesia? É isso Toma, Gabi Tá tudo bem? Tá, tudo bem Agora ela vai fazer uma outra coisa aqui, ó Nossa, esse é o básico, hein, Gabi? Escovar os dentes Tá escovando seu dente Ah, melhorou? Ah, agora, Gabi Parece que melhorou Ficou top? Ficou top Obrigado, doutora Nossa, você é muito importante, viu? Pode deixar Vou escovar os dentes direitinho agora Todos os dias De 15 em 15 dias Não Todos os dias Pelo menos 3 vezes ao dia, Gabriel Tá bom 3 vezes? Isso Tudo isso Tá bom Agora é a Xirilin, tá? Isso, vai lá, filha 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 Ah, o dela é fácil, né, Xirilin? Também ela não tem dente Vai estragar também Olha, que bonitinho Que bonitinho a dentinha do papai Muito bem, muito bem Ah, vou aproveitar e vou passar também, viu, doutora dentista? Vou tirar aqui, Gabi? Aproveita, Xirilin Vou aproveitar que a gente pagou uma vez só Isso É tudo mal É pela minha família Isso Vê aí, doutora Aposto que o dela vai estar horrível Ixi Ah, Gabi Ela falou que os meus estão tortos Estão, né? Estão Mas eu percebi mesmo Que o nariz tá pra um lado O olho tá mais fechado que o outro Tá bem torto mesmo a cara dela Não é nada disso não, viu, Gabriel? Ah, não é não? Não Mas a doutora falou que tá torto Aqui, ó Ela vai colocar um negócio aqui em mim, Gabi Ela pôs nela Prometida, essa doutora Ah, muito bem Ela colocou o aparelho, Gabi Olha, Xirilin E aí Agora sim Vai deixar os dentes certinhos Certinhos, muito bem Muito obrigado, doutora Vamos, gente Calma Não Vai, você vai embora assim, desse jeito? Você tem que devolver esse negócio pra doutora Eu não acho que vai embora, não Tá que não Ah, desculpa, doutora Desculpa Ah, melhor Melhor, né? É, então Tô te falando Nós somos os melhores pacientes que a senhora já teve, né? Eu acho que ela não tá achando isso, não, Gabi Então, doutora É, com relação às crianças É, tá tudo Crianças? Crianças Crianças Não, crianças Calma, calma, doutora Eles são muito boas crianças São A gente que ensina, né? Eles não fazem bagunça Ai, que bonitinho Que ele acha que é o computador É Ai, Xirilin Ai, Xirilin Larga aí Isso, filha Não Na janela, não Não, desce daí Desculpa, doutora dentista Olha, doutora Aqueles são tão engraçadinhos Não A tesoura, não Mimim, mimim, mimim A gente vai Desculpa Tá, devolve aqui Vamos, Gabi Vamos Pega a bolsa, Gabi Que bolsa? Aqui, Gabi? Ah, pega a bolsa Vamos, vamos, vamos Ah, e agora, Gabi? Vamos levar as crianças pra comer doce Não é uma boa ideia, né, Xirilin? Você já foi no dentista, Gabi? Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo Prontinho Chegamos aqui no parque Aê, chegamos Sorvete pra todo mundo Por favor, senhor sorvete Qual que você quer, Xirilin? Calma, Xirilin fica contente Parece a mãe quando vê comida Ela gosta tudo de chocolate, Gabi Segura aqui, filho Dá chocolate pra ela Ah, boa Muito bom, filha E você, João Pedro? Calma, filha Chega Ai, come casquinha também É Não, não Não, mais não Um por vez João Pedro, qual que você quer, João Pedro? Ele quer Ah, todos, ele falou Caramba Todos, né, filho? Mas não pode todos, filha Não esquece do dente Tem que cuidar do dentinho É Todos Ai, que bonito Nossa, tá ficando bonito, hein Olha Olha só Pronto, filho Xirilin Não Xirilin Gabi, por que você deixou isso? Xirilin, ela pulou do meu colo, foi e comeu Não pode, Gabi Essa menina tá ficando impossível, viu? Não, não Pegar aqui Tá mais parecida com a sua mãe Comeu só a casquinha, João Pedro Falou que nem queimei esse sorvete Ai, você vai querer, Gabi, alguma coisa? Ah, Xiril Acho que não Não, eu vou Muito bem, vai, né? Claro que vai Pessoal, baunilha, por favor Sir sorvete Com morango Gosto de napolitano Os três Chocolate Põe assim, né? Frutinha azul Que é uma verde Meu Deus E uma amarela Você tá me envergonhando Coloca o palito também Esse colorido Uma cereja pra fechar Ah, pera, pera Que isso? É a cereja Falta a cereja Ai, Jesus Ah! Xirilin Come Aqui não Aqui não Come primeiro Hoje nós seremos aqui Gabriel Arquitetos No Toca Life Sim Certo? Nós vamos atender Esta família linda Olha que moça bonita De cabelos rosas Ah, muito bonita Olha essas crianças Que crianças belas E gêmeas Sim Não idênticas E olha esse belo moço Ah, não achei não Não? Não Nossa, eu achei ele Muito forte E bonito Eu acho que ele parece Um pouco com você Ah, você acha? Forte e bonito Não Eles estão aqui na sala de espera Eles que na verdade somos nós Somos nós Entendeu? É, mas agora nós somos arquitetos Arquitetos Então vamos deixar essa família aqui por enquanto de lado Sim E vamos criar quartos incríveis para os gêmeos Sim, Gabi Um totalmente verde e outro quarto totalmente vermelho A proposta de hoje é essa, certo Gabi? Exatamente E nós vamos aqui montar esses dois quartos Tudo bem, tudo bem aí E nós vamos começar a montar esses dois quartos E vamos começar pelo verde, Gabriel Certo Então tudo nesse quarto tem que ser verde, né? Tudo verde Fiquei sabendo que esse vai ser o quarto do João Pedro Vai ser? Tá, tanto faz, né Gabi? Agora vamos ver o que temos de verde aqui neste local Vamos Vai, aperta aqui, Gabi Aperto Gabi, o que você acha melhor? Aqui no quarto Temos essa cama Cama verde, tem que ser verde Essa daqui então, certo? Vamos ver se tem guarda-roupa verde? Tem esse daqui, ó Que tem verde Tons de verde Tem verde Gostei, tem verde sim Certo? Dá pra colocar também umas prateleiras aqui, ó Olha, dá mesmo Ixi, não cabe esse, Gabi Por quê? Não coube, ué Faz com medo Que arquiteta você é Por que você não pega, encerra do lado e coloca ali? Você devia fazer esse quarto e eu fazer outro Mas como você não manja nada de toca life Deixa comigo Deixa que eu faça aqui, Gabi Só não digo nada porque ela tem razão Porque é verdade Gabi Não, mas eu tô aqui pra palpitar, na verdade Eu sou o arquiteto-chefe Ah, é? E o arquiteto-chefe manda na sua assistente Você é minha assistente Então faz aí o que eu tô pedindo Eu quero tudo verde Temos aqui, Gabi Ah, olha aí Plantas Plantas Ah, plantas nos salvou Porque toda planta é verde Toda planta é verde A gente pode colocar aqui Tá, nem toda Nem toda é verde Não, nem toda Tem planta que não é verde Mas as que são A maioria das plantas são verdes Sim, senhor Isso é A gente pode... Olhas verdes Árvore é verde Você acha que tá ficando muito... Verde? Não, a proposta é essa Então tá bom Vamos deixar verde Aqui, Gabi Vamos ver se tem... Aqui, olha só Um bichinho verde Enfeite verde Legal, né? Gostei Aqui, livros Livros verdes Além do que, deixa culto, né, Gabriel? Sim Vão olhar pro bebê de um ano e pensar Nossa, esse bebê lê Esse bebê é culto Porque é essa idade do João Pedro, não é? Na verdade, a gente faz isso aqui em casa também, né, Gabi? A gente tem uns livros, umas coisas pras pessoas acharem que a gente é culto Isso A gente nem lê sabe Cuxa, sabe, Gabriel? Ah, olha aqui Ah, que legal Nossa, que demais Você já tá organizando ou só tá jogando aí? Eu tô meio que jogando e meio que organizando Se você falar que tá bom, vai ficar assim Não, esse matagal aqui no meio eu achei estranho Não gostou, né, senhor? Não Tá, mas calma que eu só tô jogando Depois eu organizo, tá? Vamos ver Olha aqui Uma vitrola Uma vitrola super atual O nosso bebê vai amar usar essa vitrola Mas a gente pode fazer assim, Gabi, ó Coloca a vitrola aqui porque ela dá um tchan Xiii, mas espera aí Só isso de verde? Não, Gabi, a gente vai ter que ir pra loja Temos que ir lá pegar mais coisa Vamos lá já, Xiii Calma, deixa eu arrumar aqui, ó Eu como arquiteto-chefe digo que devemos ir lá Senhor, calma Ó, pra ficar bonitinho Nem deu pra ver o bichinho? Vou colocar ele aqui em cima Mas, assistente Shirley Se a gente for lá e ver coisas mais interessantes pra colocar aqui dentro A gente traz também Então, você tem que arrumar quando já estiver com todas as coisas Tá bom, vamos lá então Chegamos Chegamos Almofadas verdes Boa Olha aqui, que legal, Gabi Pega uma caixa Precisamos de uma caixa, assistente Uma caixa Pega uma caixa, por favor, uma caixa Ixi, não estamos tendo, senhor Estamos, eu vi Aqui, aqui Não, aqui é uma caixa Aonde? Aqui Ah, boa Ah, por isso eu sou o chefe, né? Por isso, né? Ixi, não vai na caixa, senhor Ah, então pega aquela outra caixa lá, mais baixa Será que dá? Tem que dar? Isso é um absurdo Calma, calma, não fique... Vou processar essa espelunca desse hus Calma, senhor Olha aqui que legal, Gabi Isso aqui é azul, tá? Ixi, deixa, então Por via das dúvidas, não vamos levar Olha esse quadro Ah, um quadro quase todo verde Olha esse Ah, esse é verde Esse é mais legal, né? Esse é mais verde, é Esse é mais verde Almofada Almofada Estou preocupado com a almofada Porque é muito bonita essa almofada Não, nós vamos levar Ah Foube, vamos levar sim essa almofada Legal O que mais? O que mais? O que mais verde? Ah, tem uma caixa aqui, ó Boa Vai ficar legal lá Uma caixa... Que bicho é esse aqui? É um caramujo Um caramujo Que a gente também tem... Não pode esquecer, Gabriel Que é um quarto de criança, né? Ah, com um vinil Com um disco de vinil Disco de vinil Isso, elas adoram Aí, tá bom já, senhor Mas não é bom levar mais uma almofada verde? Não E essa pera verde? Olha que pera bonita Ah, legal Essa pera é legal É o enfeite ou é pra comer? É o enfeite É o enfeite Tá Fechou então Quem vai carregar essa caixa pesada? Pode ser eu porque... Eu não vou Eu sou o chefe Eu carrego A minha assistente carrega Chegamos Ó, ótimo Deixa eu ver se... Estou com as coisas aqui, ó Perfeito Certo? Agora a gente precisa Arrumar lugar pra pôr, né, Gabi? Certo Legal Ó, essa caixa aqui Que é muito bonita Ela pode ficar aqui, ó Gostei Gostou? Bom lugar, bom lugar Ficou bonito A gente pode, inclusive, Gabi Aham Tirar um desse daqui Não? Por quê? Sim Vai por mim Vai por mim Pergunta antes as coisas pra mim Antes de sair fazendo Que a gente pode colocar o quadro Porque eu sou o arquiteto-chefe Acho que ficou bem claro Nesse vídeo Oi? Tá falando alguma coisa? Hum, não estamos prestando atenção, senhor Ó, ó que legal, Gabi Legal, Che Gente, tá bem legal isso aqui Tá muito bonito Ó, um banquinho Um banquinho é bom Pra ele sentar Um banquinho é bom Aí as almofadas a gente pode deixar aqui no chão Pra ele brincar, né? Esse aqui é verde, Gabi? É, né? É, claro que é Que cor você acha que isso aí? Vermelho? Azul, não é? Acho que... E esse aqui também não é azul não, né, Gabi? Ah, é um verde azulado, diria, né? Onde eu coloco esse, Gabi? Aqui? Nossa, dentro do pote Claro que não, Che Pera, então eu vou colocar aqui Isso Ó, ficou bom Aí eu coloco esse pote aqui Mas o abajur não tem que ficar do lado da cama? Olha que bonito que vai ficar essa pera dentro desse pote Ah, aí você inovou Inovei Aí eu gostei Vamos pro próximo, Gabi? Vamos pro próximo, então Vamos pro vermelho agora Agora é a hora do vermelho Tudo que for vermelho, a gente joga aí Ah, já achei um monte de coisa vermelha Olha aqui Que legal Esse quarto, você pode reparar que ele é menor do que o outro Então a gente precisa trabalhar bem esse espaço, entendeu? Eu acho que a gente pode colocar Como é um quarto pequeno, Gabi A gente pode colocar esse negócio aqui Certo? Certo Não era vermelho, né? Mas tudo bem Não, mas tudo bem Aqui, ó A gente tem um quadro Olha que legal Temos um quadro vermelho Legal, né? Legal, Che Um armário vermelho Um armário vermelho Não, deixa passar Uma ótima oportunidade Não, não Olha aqui que legal que ficou já Muito da hora, Che Tô gostando Gabi Nossa, vai ficar muito legal isso aqui Vai, né? As minhas ideias são boas, né? Não, não é suas Certo, Gabi? Certo, gostei da minha ideia Tapete vermelho Temos Olha esse quarto Vai ficar show Legal Parece uma bala, né? Parece uma bala Ó, tem um livro Livro, porque a Xerilim Também gosta muito de ler Esses são vermelhos Mas são muito natalinos, né, Gabi? É, não queremos puxar pro Natal Não, a gente não tá no Natal Extintor Extintor é vermelho Ah, mas nada a ver, né, Gabi? Não, nada a ver Vermelho E outra Agora, você nunca sabe o momento que a Xerilim vai botar fogo nessa casa Que às vezes ela tem uns momentos rebeldes Então pode ser Olha aqui, ó Que legal esse aqui Ah Pra ela ouvir Vai ouvir músicas Músicas retrôs Aqui, ó, plantinhas Passou, Chi? Aquela lá vai ser? Essa aqui não é vermelha? É vermelha Pega também Tudo que for vermelho não podemos desperdiçar Assistente Essa também, né? Lembra que você é assistente Claro Aqui vamos ver se tem uma lâmpada vermelha, Gabi Não, não vai ter Olha aqui, ó Isso não é lâmpada, isso é o que fica em volta da lâmpada A lâmpada sempre é clara O senhor entendeu muito bem Ah, esse daqui acho que é a melhor Põe os dois Não Os dois são vermelhos Vou colocar só um Porque aqui a gente preza pelo quê? Pela beleza também, né? Como assistente-chefe, eu não estou sendo respeitado Nossa, esse quarto tá ficando muito bonito Vou ter que mandar a Shirley embora Vou colocar esse daqui Nossa, que gigante Não quero mais Sem que ela acabar de fazer esse quarto, eu vou mandar ela embora Ah, gostei Agora, vamos para o Hus O Hus Dirija Certo Você dirige mesmo feliz e estranho, né? Aqui, ó Tudo que for vermelho vai jogando ali Isso aqui, ó Vazinho porque ele... Essa caixa Listo Daí esse aqui Almofada Almofada Esse vaso Vaso aqui, né, Gabi? É rosa ou vermelho isso? Ah, não sei Esse é legal Esse é legal, Xi É vermelho Olha esse daqui Olha esse relógio Ah, é meio rosa Não, esse relógio é rosa Até a gente usou ele no quarto rosa Leva isso Olha que legal, Gabi Ah, põe também Vamos encher de quadro aquele quarto Tudo que for vermelho Tive uma ideia revolucionária No quarto vermelho Vamos só pôr coisa vermelha Tem certeza? Tem Olha, esse quadro aqui tem até a moldura vermelha Legal Bota na caixa Vou pôr essa maçã Não tem o relógio vermelho? Poxa, não temos relógio vermelho Não tem Ai, não tem banquinho vermelho também Poxa vida Como ela vai se sentar? E agora? Quem? Ah! Tava ali perdido no quentinho Não, senhor Não pegue É meu O moço quase pegou pra ele Quase Que mais? Que mais vermelho Certo? Acabou o vermelho? Acabou Aqui, ó A velinha é vermelha Não, isso não é Por quê? Como não é? Que cor é essa? Eu já levei Eu já peguei um outro E esse enfeite vermelho aqui, ó Isso daí é rosa Não é vermelho Tá Aqui Vamos dar na mão da menina Podemos voltar Vamos Será que eu esqueci a caixa? Ai, ai Ai, ai Não, eu trouxe Ah, vou, achei Olha só o que eu pensei em fazer, Gabi Jogar as coisas aí Também pensei nisso Eu pensei que assim, ó Vou colocar esse banquinho O que você acha? Esse banquinho ficou bom Ficou, não ficou? Gostei Esse quadro Ai, eu posso colocar o quadro aqui Quadro embaixo? Nada a ver Isso aí que você fez Nossa, não tem lugar pros quadros, Gabi Tem aqui, ó Aqui, põe o quadro aqui Você acha que ficou bom? Nossa, eu sou um gênio da arquitetura Eu não acho que ficou legal Vou pôr esse aqui Não acho que ficou legal Aquele lá em cima A gente pode, de repente, inverter Esse aqui em cima E esse aqui Não sei se eu gostei ali em cima Não, vai ter que gostar E esse aqui, Gabi? Esse tem que pôr aquele negócio de prender Ah, tem mesmo Vamos ver Calma, calma Esse extintor nada vem Vou deixar essa caixinha ali Pra ela guardar as coisinhas dela A almofada aqui, ó Nossa, o extintor tá cobrindo tudo É, ele é divertido o extintor Ah, e se eu colocar aqui dentro? Ah, e dentro cabe coisas, Ti? Cabe coisas, Gabi Boa Cabe extintor? Pra gente esconder? Você não gostou mesmo do extintor, né? Ficou bom, né? Ficou a beirada do vidro pra fora do armário Vamos pegar assim Compreendedorzinho, Ti Ixi, eu não sei se vai caber Cabe A gente faz caber Nós somos arquitetos treinados pra isso Ah, coube Aê Pronto Nossa, vai ficar muito bom, hein? Olha que legal, Gabi A Xerilin vai acordar todo dia Com vontade de comer maçã Acabou? Acabou Deixa eu ver? Vamos mostrar pra eles, né? Não, mas isso aqui no meio do caminho, gente Não gostou? Claro que não Vão tropeçar aqui nesse som Não acho que iam tropeçar no som Todo mundo ia tropeçar no som, Ti Melhorou? Ah, agora sim Ela pode até sentar aqui em frente, ó Muito bom, Chi Vamos chamar Quem vem primeiro? João Pedro ou Xerilin? João Pedro João Pedro, vai lá ver o seu quarto Que incrível que ficou Ó Nossa Gostou? Ficou bonito Põe ele na cama pra testar a cama Vai pra cama Ah, ó aqui, Gabi Que legal essa cama Nossa, tem uma camona só pra ele, né? Só pra ele, hein? Muito da hora Muito bom Agora vamos mostrar o quarto para Xerilin Xerilin, vai ver o seu quarto Vê se você gosta Ah, ela gostou Gostou Ela gostou bastante Deita na cama Ó Que bonitinha Deita, já pega no sono, né? Já pega no sono Já começa a arrancar, Gabi Ah, gostou também E aqui se quiser ficar ouvindo Não dá pra sentar? Ah, não dá Não? Não Ah O que você vai fazer, filha? Ó, cuidar Não, gente Não é hora Olha o que eles estão fazendo É, guerra de almofada Olha lá, sai as penas, Gabi Não, não Para Olha, vão se machucar Isso, sem guerra de almofada Parou Não pode inverter as cores, hein? Cada um com a sua cor Cada um com a sua cor Ah, e um detalhe que eu achei muito legal Se a Xerilin quiser, ela vem aqui, abre esse armário, pega o extintor e pode apagar o incêndio da casa Gabi, olha o que ela tá fazendo Uou Não, Xerilin, eu tava brincando Para, solta isso, menina Solta Solta isso Calma Não Ai, caramba Alguém separa esses irmãos? Não O que vamos fazer hoje aqui, Xerilin? Hoje, Gabriela, nós vamos conhecer Nós não, né? Você vai conhecer junto comigo a nova atualização do Toca Life Uou Finalmente É um parque, Gabi Gosto, Xerilin, gosto de novidades É um parque super divertido e aquático Aquático? Aquático, Gabi Já tem parque aquático aqui? Tem parque... tem? Tem A gente já foi Não, mas esse é diferente, Gabi Por quê? Tem toboágua e tudo mais Uou também tinha Toboágua? Acho que tinha Por que você não me falou nada, não Você tá confundindo comigo Não, Xerilin, aqui tem Não, não, não Esse é o parque aquático, Gabriela Será? É, eu vou te levar E eu vou levar A gente vai levar também os nossos gêmeos pra esse parque aquático, Gabriela Vai ser muito divertido o vídeo de hoje Fecha os olhos Fecha os olhos, tá? Cadê? Eu não vou ver nada É, pra isso mesmo Pode abrir os olhos O que aconteceu? Nós estamos levando os gêmeos, mas também a gente é criança, Gabi Porque como a gente vai se divertir nesse parque se a gente não for criança? Tem que se divertir também, né? Você não quer? Xerilin, mas eu sou adulto Não Se eu fosse num parque, eu ia me divertir Não, Gabi Você ia entrar lá no toboágua Talvez eu não aguentasse correr tanto também Por isso a gente é criança, Gabi Fica mais fácil de brincar, né? A gente tá com os gêmeos, ó Os gêmeos estão aqui e eu e você estamos aqui, ó Xerilin, mas se nós somos crianças e os nossos filhos que estão aqui do lado também são crianças Quem tá cuidando de quem? Não tem um adulto responsável aqui, gente? A gente é responsável, Gabi A gente é criança e é responsável por outras crianças É, isso aí Vai ser assim, entendeu? Então somos crianças Por isso que eu tô de terno Isso Que bonitinho Gostei, faz sentido Você sempre pensando em tudo, hein, Xerilin? Claro, Gabriel Em tudo Vamos conhecer o parque, Gabi Vamos conhecer, eu tô muito animado Nossa, agora Onde você vai, Gabriel? Tô preso Agora que eu sou criança, não consigo sair daqui Sai daí, Gabriel Eu não consigo realmente, tô preso Tô preso Gabi Ai, Gabi Pronto Que susto, obrigado Vai, pega os gêmeos aí Deixa que eu pego Eu pego os gêmeos no colo Deixa comigo Não, não dá pra pegar no colo, Gabi Você é criança Eu pego o Xerilin Não, deixa que eu pego o Xerilin Você pega o João Pedro Aqui Ó, Gabi O que que tem aqui? Aqui tem um... Dinheiro Um banheiro Dinheiro? Esqueceram aqui, Gabriel Se não é... Romi Que eu sou criança Mas quantos anos você tem? Sem querer, Gabi Um ano? Deixa eu ver se sai o papel higiênico Ah, sai Deixa eu ver se dá pra jogar no privado Dá Deixa eu ver Ah, tirei o papel higiênico Deixa eu ver se você come também Não Você vai comer Não, eu não Eu não Eu não sou Eu sou inteligente Não vou comer papel higiênico Certo Então aqui é o banheiro Viu? Crianças se precisarem é o banheiro Deixa eu tirar isso daqui Mas, Xerilin Não, João Pedro Solta isso que não é seu Solta Pronto Por que usaríamos o banheiro se eu posso entrar aqui? Eu não sei Porque tem Deve ser pros adultos E fazer aqui É, deve ser pros adultos esse banheiro Os adultos inventam cada coisa Então Segunda porta temos o que? Vestiário Vestiário Vestiário, muito legal Certo Terceira porta temos o que, Xerilin Deixa eu ver, Gabi Vestiário Vestiário também E aqui? Chuveiro Toma a ducha Ok, faz sentido Toma a ducha, depois se veste E se quiserem no banheiro Vai no banheiro Não, melhor antes, né? Vai no banheiro Se veste Não Não, se veste Não, primeiro vai no banheiro Vai no banheiro Depois toma banho Tá Depois pula na água Vai, Gabi, continuando ali, ó Continuando Olha aqui que legal, Gabi, ó Ah, que da hora Olha que divertido É tudo com tema de melancia Queria saber se dá pra controlar Olha esse Maninha, para, Xerilin Para de jogar água em mim Para, eu vou contar pra minha mãe Vai, Gabi, continua, continua Xerilin, deixa essa bola aí, menina Oh, menina Deixa Ai, essas crianças Vai, vamos, vamos, Gabi Deixa João Pedro Isso não Ai, tá muito difícil Vem, vem Ah, Gabi, e se a gente Ai, eu acho que eu quero pôr Não cabe Não cabe? Não, porque eu sou pequena Eu sou criança Isso é de adulto? É de adulto Vem Olha Que legal Ah, começa aqui o parque, Gabi Olha, Xerilin Ai, você tá indo embora mesmo Fonte de água Hã? Você tá indo embora aí Ah, não começou ainda? Começa o parque aqui, ó Nessa parte, viu? Entendeu? Entendi, não Você entra por aqui Ah, entra por aqui É a entrada É a entrada Tacou longe O que é isso, Gabi? Ah, vê se você consegue, Gabi Ai Nossa Tá pesado Gabi, cuidado Moço, me larga Eu já falei Deixa isso aí, Gabriel Você viu como eu sou forte? Vem, vem Vem os dois pra cá Tem umas comidinhas ali Outro chover Olha, Gabi Uma sauna Que legal Entra aí Vamos fechar Fecha Vamos aumentar a temperatura Mas já tá quente, né, Xerilin? Vai deixar Olha os nossos carinhas Vamos ver mais Pera, eu vou diminuir, Gabi Por favor Que legal A sauna Nossa, me deu até uma coisa na cabeça de verdade Viu, Gabi? Deus Eu vou tomar uma água Nino, me deu até uma sede Ah, eu ia colocar o roupão, mas não dá Não dá que você é criança Vem Vamos subir, Gabi Que a diversão tá lá pra cima Aqui não é tão divertido, né? Ah, tem na sauna Eu gostei da sauna Ah, é só a sauna, mas... Tem outro andar? Tem Vamos Segundo andar Segundo andar, lá vamos nós Uh Chegamos aqui Chegamos Ah, agora sim começa a diversão, Gabriel Olha que gostoso Ui Ah A gente entra de roupa e tudo Não tem nenhuma sunga Devia ter pego lá embaixo Mas agora já foi Sabia que tinha uma loja lá, né? É, mas eu não posso Porque eu sou criança Mas sou criança responsável Eles não iam deixar a gente pegar, Gabi Não A gente é criança, vem Vem mais pra cá Vamos conhecer, gente Vamos, o que mais? Comida 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 Uh, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu tô numa cadeira de criança Não é nem criança, é bebezinho O quê? Falou que não pode vender pra criança Que é pra chamar os nossos pais Olha Deixa ela saber que a gente tá sozinho Não, eu vou falar que eu sou o pai aqui Gabi, ela não vai nem entender o que você tá falando Ô moça Eu vou chorar se você não deixar Vem, Gabriel Vou ficar com fome agora, Esti Não vai Depois a gente vem aí Acabou o parque aqui? Acabou Acabou, vamos pra lá Vamos, Esti Gabi, olha aqui, que legal, ó Você aperta aqui, ó Aí cai Aqui muda Muda o tipo de E aqui? De pinguim aqui Ah, que legal Legal, né? Ele fica tipo um zigue-zague de água Muito legal Uuuu Quem é essa moça? Não sei Se intrometeu aqui Que legal Mas aí eu acho que é dos cachorros mesmo, viu, Gabi? Tem bastante bichinho aí, ó Ah, é? É Aqui é só de animal, Esti? Ali é de animal, ó Não Vem pra cá Aqui não é Olha que legal, Gabi Vamos lá Quem é o moço? O que é o moço que tá segurando? Moço, devolve a minha filha Pronto Ele só tava querendo ajudar, Gabi Ah, tudo bem Ela sabe nadar Acho que ele tava preocupado com isso Vai, ó Vamos ver Só faltou o João Pedro Caiu na sua cabeça João Pedro Presta atenção Vamos mais pra lá Mais pra lá Vai Moço Para Você tá pegando as minhas Isso Ai, gente Toda hora eu tenho que falar Que já tem um responsável Eu sou responsável Toda hora É que eles não sabem, né, Gabi? Não sabem A gente tá muito criança Olha aqui Você virou Tarzan Olha Faz mais alguma coisa? Ih, caiu Próximo Uou Nossa, eu sou um grande explorador, Esti O João Pedro também, ó Vê, João Pedro Ai, eu nunca soube pra que que era isso Ah, pra soltar bolhas Eu achava que era um telescópio Alguma coisa assim Telescópio, Esti Eu nunca soube que era pra fazer bolhas, Gabi E aqui a xerilinha agora Pra todo mundo ficar com Opa Tem um segredo ali, hein, Esti Não tá acontecendo nada, né, Gabi? Não tá acontecendo nada O que acontece é deixar todos pra baixo Todos pra baixo Pra baixo Pra baixo Nada Todos pra cima Pra cima Nada Baixo 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 Cima Baixo Foi Você conseguiu, Sim Você conseguiu mesmo Olha que Gabi Sereia Nossa, todo mundo virou sereia Ah, só tem dois piquetes Desculpa, Gabi Só eu e a xerilinha somos sereias aqui Por quê? Porque não tem pra você Ah, isso aqui é pra adulto? Pra adulto Sereia de adulto, tá? Que legal E ainda tem um crumpet Crumpet Que legal Gostou de você, Gê Ai, Gabi Eu quero minhas roupas Cadê? Onde que tá minhas roupas? Agora você é um peixe Não, essa era da xerilinha Vou deixar a xerilinha O João Pedro aqui Você ficou muito bonitinha de sereia Viu, filha? Ah, já sei, Gabi Vou dar pro João Pedro Não, pera Quem? Calma, João Pedro O João Pedro também quer ser sereio? Ele é sereio também agora, ó Gabi, eu quero achar mais segredo Será que tem mais segredos? Aí acabou Com certeza tem mais segredos Deixa isso aí, crianças Se quem é que a gente vai Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro De repente tem mais alguma coisa aqui dentro A água é quentinha Deixa eu ver Mentira, gelado pra caramba Foi só pra te enganar Ah, tá Bem gelado Não entra Aqui tá quentinha agora E você fez xixi? Acredito Vamos, Gabi Vamos pro outro andar Sim, mas a gente esqueceu as crianças lá Deixa eles aí Eles estão se divertindo Vamos ver se tem mais segredos, Gabi Afinal, somos crianças, né? A gente nem... Não tem responsabilidade Não tem Gente, você me deixa com medo? Gabi, vamos ver O que mais tem aqui, ó O que mais? O que mais? O que mais? Aqui tem uma lanchonetezinha Da hora Certo? Música O DJ toca no som O que mais tu faz? Ah Desliguei Por quê? Porque, não sei Tava dançando Ai, o morango me pegou Quantas vezes Me pegou também Quantas vezes eu tenho que falar Eu não preciso de ninguém pegando a gente Senhor morango, eu comi um sorvete Tá vendo, gente? É por isso que eles pegam mesmo Eles acham que a gente Tá precisando de ajuda Olha, Gabi E o que? É a piscina das frutas, né, Chih? Que da hora! Isso aqui é legal, hein, Chih? Gabi, cadê você? Socorro! Gabi! Socorro, Chih! Vou desligar as bolhas. Desliga! Aê, desliguei. E me perdi. Aqui, achei você. Ah, finalmente me achou. O que mais? Ah! Trampolim, trampolim. Eu quero trampolim. Pera aí, Gabi. Pera aí, Gabi. Eu quero trampolim. Nossa, a gente já subiu direto. Vai, pula. Agora é o seu, Vé, Chih. Eu vou fazer um melhor. Com licença, com licença. Chih! Oi! Olha só, hein! Uou! 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 Foi! Não gostei. Não? Outro segredo? Chih, você tá incrível hoje! Peguei. Já era, peguei, peguei. Gabi, não, volta aqui. Deixa eu ir também. Obrigada, hein? Desculpa. Você tá incrível nos segredos aqui, Chih. O que mais? Olha, tem um... O que é isso aqui, ó? Deve dar, deve dar pra abrir. Esse baú. Não. Será que não dá? Não dá. Então, não sei o que eu tô dizendo. Então, vamos ver pro outro lado. Tchau, morango! Encontramos um segredo. Aqui, Gabi! Olha que legal essa parte. Nossa, que da... Caramba, que da hora. É muito grande. Aqui é quentinho, Gabi, ó. Aqui, sim. Nem precisou fazer xixi. Nem precisou. E aí, Gabi... Você tá demais, Vi. Você descobriu outra coisa. Também você não para de clicar na tela. Chih, parece, ó... É, maluca. Isso se chama toca life. Isso se chama... Toca... Ansiedade. Gerenciosa. Toca life. Tem que tocar, Gabi. Tá certo. Faz sentido, faz sentido. Vamos descer aqui, ó. Eu vou descer por aqui. Nossa, você foi uma fissugada. Ó, ó. Cadê você? Cadê você? Uh, saí. Gabi, vai acompanhando as luzes, ó. Tá. Ó, vermelho. Ó lá, onde você tá? Não sei. Cai. Que luzes, Chih? Não tem luzes. Tem, ela vai acendendo. Eu vou levar essa GoPro pra me filmar. Gabi, pera. Vamos fazer ficar de noite? Vamos. Porque vai dar pra... Olha que bonita. Ficou bonita. Ih, tá ficando frio, hein? Ainda bem que a água é quentinha. Olha lá. Estamos verdes. Viramos ETs. Ó, ó. Vai pela amarela. Ó, ó. É mesmo, acende a luz. Cheguei. Agora eu vou por esse. Você. Uh. 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 Viu? Legal. Muito bom. Muito da hora, muito legal. Mas, Dino, senhora, deixa eu só explicar. Eu sei que eu pareço criança, na verdade eu sou, mas eu também sou pai. Gabi, 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 Gabi. Gabi, ela tomou o negócio. Falou, isso não é de criança. Chia, não. Chia, ela tá tentando enrolar a gente. Nossa, vai contar tudo pra minha mãe. Não pode fazer assim, Gabi. Não? Você é muito mal educado. Desculpa. Então, agora já foi. Agora perdemos o mesmo diamante. Perdemos o diamante? Lógico que você foi mal educado. Mas, Chia, ela pegou o que era nosso. Vamos pro primeiro andar? Vamos. Porque teve segredo no segundo e no terceiro. Deve ter no primeiro. No primeiro tem que ter alguma coisa. Quem disse que a gente já desvendou todos os segredos? Deve ter vários segredos. Será? Não sei. Tem alguma coisa aqui? Tem, banheiro. Tira, tira. Não. Eu sou assim, Gabi. Você tá fazendo uma bagunça, né? Não faz mal. Você vai fazer essa bagunça? Eu tava aceso ainda o chuveiro. Você deixou ligado? O que é isso, Gabi? Não, nada. Segredo? Nada, nada. Não sei. Será que não? Cadê? Segredo? Segredo. O que que é? Chia, você tá impossível. Vamos bater. Aperta. Uou! É o lugar que o Crumpet fica fazendo exercício. Ele tá malhando, Gabi. E por que que ele tá escondido, gente? Gente, tem que pegar um pra jogar com ele, porque aqui não é bole. Tem aquele outro que a gente encontrou. É, isso aqui é o quê? O que é isso, Crumpet? Clica. Ah, pra ele fazer o yoga ou sei lá o que dele. Bolichinelo. Nossa, que legal, Gabi. Será que tem mais segredos? Nossa, esse aqui é dele? Ele consegue erguer isso? Acho que não, né? Ele não pode ser tão forte. O dele é o pequenininho, Gabi. Esse aqui, ó. Ah, que bonitinho. Não pega? Como não pega? Não pega. Ah, tá com preguiça. Preguiçoso, hein? Preguiçoso. Põe ele pra correr. Põe ele aqui, na esteira. Vai correr, então. Hoje nós estamos aqui na nossa casa, Gabriel, já conversamos com os nossos gêmeos, que eles vão pra escola. Aê! Finalmente chegou. Um dia muito importante, Xi. Olha como eles estão, Gabi, ó. O João Pedro já tem a mochila dele. Ah, que bonitinho. E a Xerilin também estão com roupas iguais, porque eles são gêmeos. São. Então vamos pegar os nossos filhos para levá-los. E Xi, não se preocupe, porque eu já liguei para o lugar. Aham. Já falei que vamos levar os nossos filhos lá, tá tudo combinado. O pessoal da escola só tá esperando a gente chegar com os filhos. Boa, Gabi. Tá? Então entra no carro aí, vamos, gente, pro carro. Vem, crianças! Já chegou, já. Nossa, Gabi, que escola bonita essa daqui, né? Bonita, né, Xi? É por aqui, Gabi? É, por aqui. Eu acho que sim. Na verdade, eu só liguei, né, Xi? Só ligou. Eu não cheguei a ver pessoalmente. Vixe, cadê o diretor? Cadê o dire... Ih. Olá! Oi, diretor. Oi, diretor, tudo bom? A gente veio fazer a matrícula. Sim, viemos. Me demora, bora. O quê? Falou para você dar o seu nome e o meu nome. O meu nome? Isso. Meu nome é Shirley do YouTube e ele é o Gabriel do YouTube. Sou eu. Ih, não. O que ele disse, Gabi? Acho que tá tendo um engano aqui, Xi. Por quê? Ele tá achando que a gente vai nos matricularmos. Não, a gente não vai nos matricularmos, não. A gente vem matricular os nossos filhos. Esses filhos aqui, ó. Eles estão aqui, ó. É. As crianças, né? Ele tá andando com a cadeira, Gabi. Eu não tô entendendo, Xi. Mas ele tá achando estranho. Ué, o que foi isso? Perguntou quantos anos tem os filhos. Ah, dois. Dois anos. Dois aninhos. Dois anos. Acabaram de fazer. É. Aqui não é, então, escola para os gêmeos? Como assim não é uma escola para gêmeos, não? Não. Isso aqui não é uma escola? Então, se é uma escola, os meus filhos vão estudar aqui, sim. Ah, agora podia ter falado antes também, né? Fica big, 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 big. Não fala logo o que é, Gabi? Falou que aqui é uma faculdade. Uma faculdade? É. Você ligou errado, Gabi. Não é escola que não. É escola, mas não para os gêmeos, né? Mas, de repente, os gêmeos conseguem acompanhar. Podemos fazer uma aula teste? O que ele disse, Gabi? Fazer o quê? Fiquem à vontade. Se vocês forem sair da minha sala. Ah, então tá. Sim. Vamos sair. Vamos. Não é porque ele falou que os nossos filhos não têm idade suficiente para estudar que eles não são capazes? Você acha, Gabi? Vamos fazer uma aula teste. Eu acho que nem você seria capaz de ficar aqui. Deixa eu sentar aqui. Com licença. Oi, pessoal. Tudo bem? Não, vou sentar aqui, ó. Ó, meu filho. Minha filha vai estudar hoje, tá? Oi, minha filha vai estudar hoje. Oi, meu filho também. Tá ali, ó, do lado. Vai estudar. Sim, é. Tem uma filha e um filho. Eles vão estudar. Oi, professor. Dois anos. Mas eles são muito espertos. Você vai ver. Oxi, desculpa. Eu tava aqui explicando pra galera, tá? Tô esperando, Gabi. Aposto que isso as crianças vão saber, ó. Ah, o professor tá escrevendo ali na lousa, Xi. Isso aí tá fácil, hein? Tá fácil, né? É, 2X raiz quadrada de 32 mais... Pi. Mais pi. O professor escreveu pi. Não é assim que é o pi. É assim que é... Se ele tá falando e ele tá na faculdade, o quê? Deve ser um jeito moderno de escrever. Pi dividido... Dividido por 40. Deixa que minha filha vai fazer aqui. A minha filha vai mostrar o resultado. Não se preocupe. Vai, xerilinha. Arrasa. Mostra aí pro pessoal. Arrascou. Amassou, né? Eita, Gabi. Fiz uma bolinha. Eu acho que não é pra eles, viu, Gabriel? Mas de repente o João Pedro, ele é mais inteligente às vezes. Ah, com certeza. Com certeza. Deve ser isso aí. Ah, ele é mais inteligente mesmo. Porque ele amassou e ficou com a bolinha. Não deu pro professor. É, mas é que o resultado eles não deram, né, xerilinha? Ai, nem vão dar, né, Gabi? Porque aqui não é o lugar deles, viu, Gabriel? Desculpa, meu professor. Desculpa, foi um engano. Eu tolho o papel, a gente vai procurar outro lugar. Ei, Gabriel. Ah, xerilinha, eu achei que de repente eles fossem gênios. Por que você acha isso? Porque eu sou assim. Às vezes eles me puxaram. Não, Gabriel, você não é assim e nem eles são assim. Vamos pro lugar certo agora, que é pra escola. Escola vai ser muito fácil, eles vão tirar de letra. Vão tirar. Porque eu que sou o pai, sei tudo. Sabe, né? Quanto mais eles que são os filhos. Então. Que tenha quem puxar. Eles não te puxaram muito. Fica quieto, vai. Oi, tudo bem? A gente veio fazer a matrícula pra escola. É. Ah, falou. Vocês não acham que vocês são muito velhos pra estudarem aqui? Não, não. Não somos nós. Agora sim, a gente tá no lugar certo. Não, não somos nós, não. Não, esse aí sou eu. Pegou o bonequinho errado. São os nossos filhos. Como assim? Cadê eles? Aqui, no nosso colo. Aqui, os nossos gêmeos. Ah. Perguntou quantos anos eles têm. Dois. Dois são gêmeos. 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 Gêmeos, gêmeos. Não, isso. Diz que aqui não é pra eles não, Gabi. Porque eles são muito novos pra ficar aqui. Muito? Não, não. Não? Vamos mostrar que eles podem ficar aqui. Gente, mas daqui a pouco nem vai sobrar escola também pra eles, né? Nossa, Gabi. Que germalho pichado. Ih, olha lá. Tem a fórmula que o professor fez na lousa. É que aprende aqui o começo. E vai pra lá, né? Então, vamos pra sala de aula logo, Chi. Vamos, vamos. Vem. Ah, que bom. Oi, pessoal. Eita. Nossa, amiguinhos crescidos, hein? Eu acho que eles são muito grandes. São repetentes? Deixa eu te perguntar. Deixa comigo, Chi. Tá, tá. Pergunta. Oi, menina. Por acaso, vocês repetiram tantos anos assim que vocês cresceram? Não, não. Não, não. Subiu na mesa. Falou que não, que ela tá na idade certa pra essa sala. Ah, é? Ué, Gabi. Ah, Chi, você tá levando de novo no lugar errado, é isso? Ah, aqui, ó. É pros maiorzinhos, Gabi. Pros adolescentes aqui. Ô, gente. Não, mas os nossos filhos acho que são capazes de ficar aqui, né, Gabi? Acho que são. Olha lá, foi no colo da menina. Fazer amizade rápido. Isso é bom, né? É bom que eles são fáceis de... Vai lá, Xerilim, mostra o que você pode fazer. Isso. Arrasa, Xerilim. Olha. Caramba, Chi, ele tá fazendo algo de ciências, né? Ela é boa em ciências. Ela é ótima. Olha lá. Explodiu! Gabi, vamos sair daqui. Vamos, filho. É, dá meu filho aqui. É, licença, desculpa. A gente nem passou por aqui, não. Tchau. Gabi, vamos. Que perigo. Essa escola não é pra eles também, Chi. Não é, não é pra eles também, Gabi. Tem que diminuir ainda a idade. Eles têm só dois anos. Pois é, pois é. Ontem mesmo, a Xerilim tava comendo caquinha do nariz. Pois é, viu? Ah, não, peraí. Aí você foi você, né? É, fui eu. Credo, Gabi? Claro que não. Ah, agora sim, estamos no lugar certo. Olha aqui, crianças do tamanho deles. Não, eu preciso fazer o teste. Menino, vem aqui, por favor. Quanto é dois mais cinco? Estamos no lugar certo. Ótimo. É, agora sim, responde igual aos nossos filhos. É igual. Ai, moça, toma aqui, ó, pra você, viu? Quando a gente volta pra buscar, semana que vem, né, Gabi? É. Porque aqui tem tudo, ó. Aqui tem... Não, acho que semana que vem deve ser pelo menos o mês inteiro, né? Ah, é, porque a gente paga o mês. Paga o mês pra deixar o mês. No mês que vem a gente volta. Isso. Ai, cozinhar, cozinhar. O quê? Cozinhar. Daqui duas horas? Mãe, eu paguei o mês inteiro. Ai, Gabi. Ai, calma, calma. O que é isso? Todo dia tem que trazer eles aqui? São quatro horas de aula. Já passou duas que a gente perdeu. Então, daqui duas horas a gente volta pra buscar eles. Ah, eu vou até ficar. Mas é tão pouco tempo, né, Gabi? Que paga tão caro que eu achei que eles iam morar mesmo, né? Eu também achei. Calma aí, Xi. O quê? Nossa, mas resolver essa questão é dificílimo. Dificílimo. Gente, eu não consigo desenhar isso aqui, não? Realmente você não consegue. Será que os nossos filhos são capazes de ficar aqui, Gabi? Não sei. Sabe o que saiu? Você sabe o que saiu? Ei. Sabe, né? Você. Você sabe o que saiu? Atualização da casa nova aqui, né, Gabi? Atualização. Então, essa casa vermelhinha aqui, não é, Xi? Laranja, né? Laranja? Laranja, é. Ou é vermelho? Laranja, Gabi. Ou é marrom escuro? Laranja. Tem uma faixa azul. Eu vou mostrar aqui pra você tudo que eu fiz aqui nessa casa nova. Não deve ter sido grande coisa, porque... Tô brincando. Fecha o olho, Gabi. Você é boa na toca-live. Por quê fecha o olho? É começar que abre. Pode abrir. Que hora? Agora? Agora. Abre. Essa daí é o quarto. O que o Gabi tá fazendo lá em cima? Eu coloquei. Desce daí, Gabi. Ele cresceu. Olha aqui. Essa casa nova, essa nova atualização, ela é toda... Toda de bola. Esportes com bolas. Então temos aqui, ó. Você pode ver... Pera, pera, pera. Cadê eu? Tô sentindo falta de mim aí. Hum, Fabi. Mas aí você vai ver o resto das coisas. Fecha o olho. Eu vou pegar você. Quando eu puder abrir, você avisa. Pera aí. Posso abrir? Não. E agora? Pode. Posso abrir agora? Pode. Agora eu não quero. Vai, Gabi. Para de graça. Pera aí. Olha... Ah, que bonitinha. Se não é, Xi? Como a gente tá aqui nessa casa esportista, eu resolvi até colocar uma roupa meio de esportista, né? Uma roupa de esporte. Você tá linda. E você também. Obrigado, amor. Obrigado. Olha, Gabi. Dá pra sentar aqui, aqui... Uma bala? Uma bala. Faz tempo que eu não pratico esportes, eu não sei mais o nome disso. É uma bola de futebol americano. Pega, Xi! Ih, já tô dormindo. Xi, mas é hora do esporte, não é hora de dormir? Ah, então. Aqui é a parte que eu mais gosto na casa toda, é essa aqui mesmo, viu? De dormir? Porque eu posso dormir aqui, nesse lado, posso dormir aqui. Que esportista é você, Xi? Eu não sou, Gabi. Eu não sou esportista, mas eu venho aqui apresentar a casa. Muito legal esse tapete aqui, ó. Legal, né? Dá pra gente jogar bola aqui. Pega aqui a bola de futebol. Uhum. Chuta. É de futebol, sabia? É futebol americano. Ah, mas não deixa de ser de futebol. Deixa a bola aí, Gabi. Gostou do Sam? Não. Aqui, ó. Vem pra cá, tá vendo? Todo quarto. Um lanche, é de verdade? É tipo uma almofada, ó. Ah, que legal. Não tinha isso, né, Xi? Não, não tinha. Não tinha nada disso. Posso comer? É que não, é uma almofada, né, Gabi? Agora vem pra cá, ó. Pra cá tem tipo já uma baladinha. Pronto, já acabou, já. Legal. Ó, aqui, Gabi, olha que legal, ó. Pipoca. Pega aqui, ó. Xi, não tinha pipoca. Tinha? Não tinha. Lógico que não, Gabi. É a nova atualização. Tô arrumando. Tô arrumando. Come tudo. E aqui? Dá pra pegar mais? Gabi, você derrubou minha pipoca. Desculpa, amor. Cadê? Aqui. Deixa eu comer minha pipoca. O que você tá fazendo? Para de mexer o negócio. Tô arrumando subir na mesa. Não sobe na mesa, não? Não parece que aquelas mesas de mola pra ficar valendo. Mas não é. Boing, boing, boing. Mas não é. Tá. Olha o que tem aqui, Gabi. Já comi minha pipoca. Eu também vou comer de novo. Quando você come, ela volta pra lá, ó. Come. Deixa eu ver. Nossa, magicamente. Olha aqui, Gabi. Olha essa mesinha. Que pequenininha. Que bonitinha isso aqui. Pode tomar café, pode comer pipoca, pode comer... Pode. Olha que legal. Qual que é o nome disso mesmo? Fliperama. Não é pimbolim? Não. Nunca certo. Vem, Gabi. Olha que legal a máquina. Aquelas máquinas que você coloca uma moeda e você pode escolher o que comer. Isso. Eu vou escolher aqui, ó. Mas a gente tá, tipo, numa faculdade. Não é nossa casa? Não. É tipo uma casa esportista, entendeu? Mas na nossa própria casa, a gente tem que colocar moeda numa máquina que é nossa. Se você comprar uma moeda, uma máquina que tem que pôr moeda, você vai ter que pôr moeda pra conseguir as coisas da máquina. Ué, como é que põe a moeda? Como é que põe, Chico? Será que vem moeda, Gabi? Precisamos descobrir. Deixa eu descobrir, deixa eu descobrir. Pera aí. Você sabe? Ah, se tiver aqui, né? Aqui onde? Nas coisas. Como que eu vou fazer pra conseguir comer as coisas daqui de dentro? Será que não é só apertar o botão? Que botão? Aqui, ó. Não. Aí! Ah, você apert... E pra pôr de volta? Pra pôr de volta? Ah, é só comer. Então é só clicar no alimento que ele desce, é isso? Ah, entendi. Por exemplo, é... Quero um donuts. Um donuts. Clica no donuts, ele desce e aí come. Agora sim, legal. Legal. O bom é que não precisa de moeda. Ufa, ainda bem. É bem. Aqui, Gabriel, eu peguei e coloquei esse bacon aqui dentro, ó. Porque, afinal de... É a pressão minha que ele é um porco? É um porco, é um bacon. Mas eu precisava da carinha dele? Agora eu não quero mais comer. Vou colocar o bacon aqui dentro, ó. Ah, e aí fecha. Dá uma esquentada no bacon. Uhum. Dá aquela tostadinha, né? Tostadinha. Daí eu abro e vou jogar um pouco de mel. Não gosto de mel. X, você sabe que eu não gosto de mel. X, você sabe que eu não gosto de mel. E agora? Deixa eu ver como é que fica. Gente, grudou! Tinha que ter colocado o óleo antes, X. E agora, Gab? Não sai! Agora vai ter que comer com a frigideira e tudo. Será que não era pra pôr o bacon junto? Grudou tudo agora, Gab? Deixa eu fechar mais um pouco. Vai ver que desgruda, né? Vai queimar, da... X, vai queimar! Será? Vai! Aqui, ó. Eu consegui. Fela! Gostou? Tava quente. Pega o outro. Nunca mais o bacon vai sair. Estragamos, é mais. Por que você colocar isso aqui em cima? Isso é mel. Pra desgrudar, X, pra desgrudar. Gab, não sai mais. Nunca mais? Meu Deus, fiquei nervosa. Eu vou tomar uma xícara de café. Tem agora a máquina de café. Que legal, não tinha antes? Tava quente, olha como o meu cara ficou. Gab, estraguei o negócio. Saiu! Toma. Ah, que gostoso. Bacon com mel. É que não tava pronto, por isso que não saía. Eu acho que sim. Tinha mel, né? Tinha. Eu odeio mel. Mas agora já foi. O que mais que você fez, X? Vem pra cá, Gab. Olha que legal essa parte aqui, ó. Ah, agora sim. Cesta. Por que você colocou uma cesta de basquete na cozinha? Aqui não é uma cozinha, Gab. Você não tá vendo? É um lugar de diversão, entendeu? Não, só tem comida. Você vê aqui, brinca aqui, ó. Dança aqui, come pipoca. Pega alguma coisinha, senta, conversa com seus amigos. É, tem razão. Se diverte aqui. É tipo tudo diversão. Tudo, né? É. Tudo diversão. Entendeu? Olha que legal esse banheiro. Agora tem mais que ver se lavar. É. Vou colocar essa bola aqui. Todo mundo fica vendo. Cara, sempre foi assim. O que você tá fazendo, X? Não é pra lavar a bolinha, não. Lavar a bolinha, não. Olha lá. Espere, espere, espere. Tem que esperar acabar. A bola de beisebol. É pra ficar limpa. Tava suja. Olha lá, terminou. Não pode limpar a bola de beisebol. Agora eu vou abrir. Tá vendo? Desmanchou. Não desmanchou nada. Agora tá limpinha. X, será que eu consigo pegar uma pipoca, levar ela pra máquina de lavar, pôr ela lá dentro, fechar e lavar uma pipoca para que ela... Por que você faria isso, Gab? Pra ficar limpa. Muitas vezes pode estar com gelo e sem bactérias. Vou jogar água e sabão na pipoca. Péssima ideia. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. Desmanchou. Olha a toalha aí. Mentira. Impossível. Vê que gosto ela ficou. Deixa eu... Creve. Gab! Me sinto mal. É. Não foi uma boa ideia, X. Agora vem, ó. Tem até lugar agora pra pôr cesto de roupa suja, tá vendo? Aliás, tem cesto pra pôr roupa suja. Legal. Olha aqui que legal esse tapete. E olha essa parte. Tcharam! Ah, Xerilinho e João Pedro estão aqui. Mais parte de diversão. Oi, filha. Eles vão fazer uma partida, Gab. Eu vou torcer. Oi, filho. Atenção, crianças, aos seus lugares que vai começar a partida. Vamos, gente. Vamos, gente. Vai começar a partida. Vai, 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 vai. Ponto para o Xerilinho. Xerilinho! Boa, Xerilinho! Ponto para o João Pedro. João Pedro! Boa, João Pedro! Ponto para o Xerilinho. 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 Ponto para o João Pedro! E assim vai a noite inteira, porque eles não sabem jogar. Nossa, tá horrível esse jogo, Xerilinho. Eles são crianças, né, Gab? Eles só batem assim, não pegam nele, não. Não, eles não sabem. Deixa eu mostrar, filhos. Vocês não puxaram o papai, hein, no ping-pong. Xerilinho, por favor, vamos mostrar ao nosso filho como é que se joga ping-pong. Na verdade, eu chamo de tênis de mesa. Sim. Que é mais profissional. Uhum. Lá vai, hein! Ah, não, pera. Joguei errado. É, não, pera um pouquinho. Tá errado, Gab. É que faz sempre que eu não jogo. Não, você não sabe jogar também. Deixa eu te mostrar as coisas que tem aqui, ó. Tá. Tá vendo que eu tenho esse megafone, tem esses negocinhos, tudo vier. Isso daqui é tipo um spray, Gab. Que legal, pra que serve? Mas não picha nada, não. Será que deixa cheiro no ar? Não, era pra pichar, mas não picha. Olha aqui também, ó. Mão de torcedor. Mão de torcedoras. Mão de torcedor, legal, né? Aqui, Gab, olha, essa bola autografada. Autografada por quem? Trelina? Hashtag 33. Culina? Criune? Crush? Criune? Não. Aline? Não sei, Gab. Também não sei. Mas parece que é importante. Deve ser importante. Tudo que é envolvido dentro do negócio ali, né? Tudo que é envolvido dentro de um vidro é muito importante, né? E olha essa almofada. É uma almofada de ketchup. Ketchup. Que legal. Tem aqueles troféus ali, Gab. Certo. Agora vem aqui. E tem essa parte de fora aqui, ó. Também tem essa parte, ó. Pra gente jogar beisebol. Vai lá na outra ponta, Chi. Não. O que você tá fazendo? Você nem me avisou. Espera. Me avisa antes pra me preparar, tá? A hora que eu falar, tipo assim... Toca aí, mano. Não, Chi. Pera um pouquinho. Mas você não vai nunca, gente. Pega a bola. Eu vou contar até três. Aí, quando eu falar três, você joga. Você falou três. Chi, eu não tava... Mas você falou três. Não, você tá fazendo errado. Por isso que eu não consigo tacar. Agora eu tô bem concentrado. Você pegou na mão? Aham. Não é assim. Tem que bater com... 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 Esse pedaço de pau. Você não sabe jogar também, gente. Ai, ai. Mas olha aqui, Gab. Sabe o que acontece quando sobe essa escada? Ok, deixa que eu vou. Não. Não acontece nada. Sério? Não se preocupe. Eu pensei que acontecia também. Ah, tá. Você não é o único. Não. Não. Tá bom. Aí tem essa cadeira super divertida aqui também. Você achou? E é isso, Gab. Acabou. Mas, por exemplo, essa mesa de ping-pong não existia, certo? Não, não existia. Eu posso pegar essa mesa e levar pra onde eu quiser? Pode. Se eu quiser jogar na piscina, dá? Não. Não deve cair dentro da piscina. Por quê? Mas dá pra levar pra casa da piscina. Se eu quiser jogar ping-pong aquático. Não com a mesa. Não, queria que fosse a mesa. Não, Gab. Tem mais uma coisa super legal aqui que eu não usei, mas dá pra usar, ó. Esse daqui, ó. É uma espécie de banco misturado com, ó, ao mesmo tempo que você consegue colocar as coisas aqui em cima. Tipo aqueles armários de vestiário, né? Sim, e aqui coloca os sapatos, por exemplo. Não tem sapato no Toca Life. Não. Não sei pra que serve essa parte. Nós resolvemos acampar fora de casa. Exatamente. No nosso quintal. No nosso quintal. Chegamos, Gab. Chegamos. Olha lá. Caramba, não tinha visto que você tinha colocado tudo isso, Chi? Não tinha visto que sempre sou eu que monto tudo aqui, né, Gabriel? Nossa, que noite perfeita, viu, minha querida Shirley? Viu que eu deixei tudo de noite, né, Gab? Aham. Olha, eu estou aqui, olha, feliz. Olha como eu pulo. Pulo, pulo, pulo. Gostei muito de tudo que você preparou quando eu falei que a gente ia acampar aqui fora. Exato, Gab. Olha as crianças que estão aqui, o Xirilim, o João Pedro, nossas barracas. Gente, uma formiga. Uma formiga. Cuidado. Cuidado. Para, menina, de ser bobo. Até fui dormir de raiva. Quer chorar por causa de formiga? Ele assustou, né, Chi? Ele também, você fica gritando, assustou ele. Olha, que bonitinho, ó. Eu pego na mão, tá vendo? As duas formigas. Ai, me picou. O que foi parar dentro da barraca e está dormindo? Olha lá. A formiga está dormindo? Está dormindo. Deixa eu ver. Olha ali. Viu onde ela está? Vou jogar ela por aqui para fora. Três formigas aqui, Gab. Muito bem, Chi. Perigosíssimo essa formiga. Ah, e olha aqui também, eu trouxe para a gente poder comer aqui, né? Porque afinal de contas a gente vai fazer tudo aqui fora, Gab. Não pode entrar, Chi? Não pode entrar. Ixi, vou ter que entrar. Para quê? Para pôr alguma coisa nessa frigideira. Você não trouxe nada? Não trouxe. Não, Chi, agora já era. Agora... Ai, eu tenho que dormir. Chi... Gente, eu sou muito cansada. Ai, meu Deus, Gab, está fritando a luz. Achei que era o fogo. Não, eu vou... Não, 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 não. Não, não, você não pode fazer isso de jeito nenhum, senão vai estragar o nosso combinado. Isso. A gente prometeu para as crianças que a gente não ia entrar até amanhecer. Então, Gabriel... Vamos ter que nos virar com o que tem aqui. Bem... A cesta não vai ser o suficiente, Shirley. Temos melancinhas e maçãs. Infelizmente, teremos que cozinhar uma das crianças. Ah, concordo. Vamos fazer com o que a gente gosta menos. Ah, então tá. Não, eu não sou... Eu tô tentando colocar você na panela. Não dá certo? Não, não, Chi. Poxa, Gab. Bem, eu não posso cozinhar nem a Xerilim e nem o João Pedro, porque eu gosto dos dois igual. Eu também. Se for para escolher, eu tô tentando pôr você na panela de novo. Chi, a gente já disse que não... Sushi! Olha o sushi mexendo no arroz. Sushi, para! Bem, então a única coisa que sobrou são as formigas. Deixa eu pegar uma formiga. Não, Gab, não pode fritar a formiga. Ué, Chi, eu vou colocar... Se bem que tem lugar que come formiga, né? Tem lugar que come formiga. E ainda uma formigona desce, deve ser muito crocante. Ai! A gente picou, né? Picou. Ela pica mesmo. Gente. Gab, então vamos comer as frutas que eu tô comendo assim, ó. Tá, então tudo bem. Uma maçã pra você. Não, mas não vai cozinhar? Chi, tem que cozinhar. Cozinhar maçã, Gabriel? É. Não. Uma maçã pra você, uma pra você. Uma melancia pra você, uma pra você e uma pra você. Aham. E uma maçã pra mim. Será que eu comi uma melancia também ou eu comi só maçã? Não era maçã, era morango aquilo. Maçã de novo? Ah, deixa comigo. Deixa comigo, pessoal. Não vamos passar fome hoje, Shirley. Não, não vamos. Sabe por quê? Por quê? Porque comemos uma maçã e uma melancia com o troço. Não, isso não foi o suficiente. Eu tô morrendo de fome. Eu tenho uma ideia melhor? Qual? Vou preparar para a gente um delicioso cogumelo. Deus, você não sabe se esse cogumelo pode comer. Não, Shirley, é claro que pode. Põe ali na frigideira, vamos ver. Sabe que eu sou especialista na floresta, né? Então você pode ficar tranquila porque isso aqui vai ser como um shimeji. Sabe o shimeji? Sei. Do restaurante japonês. Aham. Ixi, ela tá torrando? Não. Estou retirando as bactérias. Tô torrando, olha. Essa lanterna pode provar. Ok, acho que já tá bom. Certo. Deixa eu pegar aqui a panela. Muito bem. Olha o cheiro que tá, querida. O cheiro de cogumelo. Olha só, Xirilin. Olha só, João Pedro. Eles não estão muito ali não, viu, Gabi? Acho que eles estão cheios com a melancia, a maçã e a aveia. Melhor você comer esse cogumelo. Tá bom. Olha só, formiga. Que gostoso. Ah, que bonitinho. A gente tá virando amiga. Ah, João Pedro. Não! 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 É um menino escudaloso, né? Que é pra tanto? É pra tanto? Calma, João Pedro. É só uma picadinha de formiga. Calma, João Pedro. Vai, senta aí, menina. E você come esse cogumelo? Deixa comigo, Xirilin. Deixa eu ver se tá gostoso. Gabi. Olha o que aconteceu com a sua cara. Gabi, Gabi, você tá bem? Gabi? Xirilin, eu não tô bem, não. Ah, eu falei pra você não comer esse cogumelo. Dá essa panela aqui. Eu preciso ir. Eu preciso ir na moita. Xirilin é a moita. Não tem moita, Gabi. Não se preocupe. Melhorou? Melhorei. Melhorou, né? Então, muito bem, crianças. Agora o papai vai cantar uma bela canção. Sim, vou cantar uma bela canção. Porque eu acho que combina uma bela canção com a noite de hoje. Certo, Xirilin. Certo. Vamos lá, crianças, cantar a canção de acampamento. Por favor, anota. Olha, as crianças estão chorando. Ela ficou sempre muito emocionada Tá tudo bem? Senhor? Estamos numa gravação Se puder respeitar, eu agradeço As crianças estão emocionadas Você não respeita nem isso, né Sushi? Meu Deus, ele derrubou um mouse Põe ele lá dentro do quarto Sushi, dê tchau para todos Pois você não poderá ficar aqui mais É a cara de louco dele Vai, Sushi, vai, vai Vai pra lá Eu dizia, ainda bem que o Sushi não está aqui Porque senão, com certeza, ele queria para a panela Exatamente, Gabi As crianças estão muito emocionadas com a canção Que nós cantamos Elas sempre choram bastante, né Gabi? É emoção, né? Eu sei que o pessoal de casa também Tem gente que fala que chora, Gabi É muito emocionante, né? É muito bonito Não sei, Gabi Mas agora, deixa esse violão, Gabi Sabe o que chegou a hora? Agora é hora de contar aquelas histórias Exato, Gabi Que quando a lua cheia chega... Vixe, a lua está minguante, então... É hora de histórias felizes Sim, pode ser Quer que eu comece? Comece Há muitos e muitos anos atrás, existia uma princesa Ah, que linda Os cabelos dela eram cor de rosa Aham, aham, continue E ela foi prometida para um ogro feroz e feioso Essa é a história do Shrek Não vale a história do Shrek, gente Vocês entenderam, né? Todo mundo aqui já assistiu a história do Shrek Não era a história do Shrek Não é a princesa que conheceu o ogro Tá, então vou fazer de novo Ela foi prometida para um príncipe muito feioso E muito mal cheiroso Ah, era o ogro É o Shrek, gente Isso aqui é a história do Shrek Todo mundo conhece a história do Shrek Não vale Não é Isso aqui é a história inédita Ela ficou muito embasbacada quando viu o príncipe feio e mal cheiroso Porém, ela teve piedade Piedade! Estão dormindo? Não, Gabi, para de graça Acorda Não é de dormir, não É que falta... Não ia ser de terror? Não, não era nada de terror Eu estava terminando ainda Então ela teve... Piedade! Piedade! Você já falou essa parte Piedade! Foi aí que eu dormi Foi nessa parte que eu dormi Você fica me atrapalhando Desculpa Era um príncipe feio e mal cheiroso E ela teve... Piedade! 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 E casou com ele E nasceram duas belas crianças Shirilin e João Pedro Fim É história de ficção? Baseada em fatos reais Feio e mal cheiroso? Shirilin, esse aí sou eu! Ah, eu não disse isso É você que disse Não, mas é que você falou Do João Pedro e da Shirilin E falou que casou com... Você está me zoando As crianças gostaram bastante Obrigada Dessa história Eu também tenho uma história Feliz e encantadora Pra contar Crianças, vamos ouvir A história do papai Feliz e encantadora Era uma vez Um monstro terrível Que levava crianças Embora Dentro de um saco Ah, isso daí também é A história do homem do saco Não Ele pegava apenas As crianças rebeldes Ah É então a história Do homem do saco Nem existe, viu crianças Nem fiquem com medo Que essa história não existe E todas as crianças Crianças que eram rebeldes Agora a minha existiu Existiu Foi baseada em fato Viu Shirilin? Tô tentando contar a história Que isso tá atrapalhando Continua Crianças que eram rebeldes Eram levadas Para a churrasqueira Isso não existe Filha Não existe Filha Você tá tirando a emoção Da história Tá bom É que às vezes As crianças ficam sem dormir Né Com essas histórias idiotas Que você conta Mas é uma história romântica Romântica? É Tá, vamos esperar o romance Então Então quando ele foi colocar as crianças na churrasqueira Apareceu uma bela princesa Uhum O que essa bela princesa fez? Tirou as crianças do homem do saco e levou-o embora protegidas Fim Errado Trazia consigo outras crianças também deixou uma churrasqueira Ah, que horror, Gabriel Essa história é horrível Uhum Não, não Fui dormir As crianças estão chorando, Gabriel Olha o que você fez Não, gente Era só uma história Era brincadeira Era de romance Ai, gente Eu não consigo ficar em pé Vem, crianças Vem, vem Tem nada de romance nessa história Viu, Gabriel? Não, aqui no fim eles iam se casar E comer crianças juntos? Não Ninguém falou que a churrasqueira tava ligada Você é doida, menina? Colocou lá pra quê, então? Só pôs Não tava ligada Ia queimar, não pode Crianças vão dormir Vão Chegou a hora de dormir João Pedro vai dormir aqui Obedece sua mãe Obedece sua mãe Se sua mãe falou que é pra deitar e dormir Vocês tem que dormir Vamos dormir Desligar tudo Tô dando uma lição aqui, Shirley Porque às vezes Não é porque a gente tá acampando Que a gente não vai dar lição Todo mundo eu quero dormindo E ó Já escovaram os dentes? Não esquece de escovar Querida Gente, tudo Gente, alguém Alguém tá Ai, hora de acordar Que legal Como foi, crianças? Dormindo do lado de fora Não Demais, né? Não, Shirley, eu não dormi Ai, vamos pra dentro agora Tomar o café da manhã Shirley, eu não Tô com sono ainda Ai A formiga me picou Acabou E no vídeo de hoje A gente vai fazer Você decide Aqui no Toca Life Isso aí Como vai funcionar, Shirley Vai funcionar assim Nós vamos colocar lá no nosso Instagram Arroba Gabriel e Shirley Oficial Uma enquete, Gabi De várias coisas E o pessoal vai votar E decidir a nossa vida Aqui no Toca Life Pra onde nós vamos Nesse primeiro momento? Ah, essa é a primeira enquete, Shirley? Primeira enquete Porque estamos aqui Com os nossos gêmeos Sim E a gente quer sair Quer passear Pra algum lugar, não é? As opções são as seguintes, Gabi Neve, fazenda, praia ou acampamento? O que será que o pessoal vai votar? A gente já jogou lá nos nossos stories do Instagram E agora é só aguardar a votação Vou dar aqui pra ele, Gabi Isso Ih, dormiu Não é pra dormir A gente vai passear, bebê Aqui um e o outro Agora sim podemos sair Podemos, Gabi Vamos ver aqui o que o pessoal decidiu Pra onde nós vamos sair, Gabi Beleza A maioria do pessoal decidiu aqui, Gabi Então nós vamos para a praia A praia Beleza Muito bom, né? Boa escolha Então vamos lá Antes da gente sair pra praia, Gabi A gente tem que colocar roupa de praia Tá, boa ideia Boa ideia, né? Vamos fazer isso Já estamos devidamente trocados, Gabi Agora é só ir pra praia Deixa que eu dirijo É... vamos aqui Já estou vendo a praia, Shirley Já? Cadê? Não estou enxergando a praia Calma Chegamos Ah, boa Olha só, Gabi Aí estamos nós Chegamos a essa refrescante praia Olha que delícia Demos sorte Tá calor hoje, hein? Tá bem calor aqui, ó Que da hora Dá pra tomar um banhinho aqui, ó Xililim, quer ir lá na água? Não é aí que ela tem que ir na água, Gabi Mas tem que tomar uma ducha, né, Xil? Tem que tomar antes de entrar no mar, né? Pra depois Ah, é Tô confundindo com piscina Tá confundindo, Gabi Faz sempre que eu não vou pra praia Olha, as crianças já querem comer aqui um sorvete, Gabi Ah, já? Mas acabamos de chegar Temos de chocolate, morango e baunilha, Gabi Bem, acho que aí é uma boa decisão Boa decisão Vamos jogar pra vocês Prefere que a gente dê sorvete de chocolate, de morango ou de baunilha? Boa, Gabi Vou colocar lá no Instagram pro pessoal escolher qual o melhor sorvete Certo Então aqui está a votação Enquanto o pessoal vota lá no nosso Instagram Vamos ver o que tem mais aqui pra frente, Xi Daqui a pouco a gente volta pra tomar sorvete Certo Ah, casterinho de areia Casterinho Que tal? Vocês querem brincar, crianças? Elas estão pulando Estão querendo, Xi Então dá um negocinho pra cada um, Gabi, ó Um negocinho pra... Nossa, que enorme E outro pra ele Ó, Xerilinho Cospe areia Tava comendo areia essa menina Você acredita? Nossa, olha que óculos legal, Gabi Xi, não é seu Olha esse chapéu Xi, esse óculos é seu? Esse chapéu é seu? Agora é Tá bom, tô Ai, tô falando Calma, calma Ficou bom, Xi Melhor que em mim Chega de brincar Eu acho que já dá pra gente saber Quem é que ganhou a nossa enquete do sorvete E o sabor escolhido foi o sabor de... Chocolate Ah, ok Vocês decidem, a gente vem aqui e faz Vem, Gabi Vamos tomar sorvete Aqui, de chocolate Olá, moço Sorvete de chocolate, por favor Quatro Dois Quatro? Ah, você não vai tomar? Vou, vou tomar, Gabi Dois de chocolate Quer um negocinho por cima, Gabi? Não, não Tô muito simples hoje Pras crianças eu não vou pôr nada também Porque, né? Pro João Pedro Pra xerilim Nossa, eles comem assim Come rápido, né, Gabi? Um chocolate pra mim E outro pra você Certo? Calma, Gabi Que o meu não está pronto Por favor, coloque um urso pra mim Amarelo Um verde, por favor É, uma cereja Põe cereja também, moço Põe esse negócio azul Que eu gosto Não sei o que é Ah, esse palitinho Sempre fica uma delícia Nossa, Xi Espera que o homem Tá com um pouco de dificuldade Pronto Ai, põe o colorido também Que eu gosto, moço Ai, obrigada, viu? Ah, só isso, Shirley? Só isso, só Ai, que delícia Deixa eu tomar e experimentar Ai, acabou rápido Tô um pouco assustado Pera aí Vai, Gabi Ah, legal O que a gente vai fazer aqui, Gabi? Ah, vamos entrar no mar, Xi? Vamos entrar Porque vir pra praia não entrar no mar, né? Ai, eu vou por aqui Ó, vou pular daqui, Gabi O que você está fazendo, Xi? Ui Que pulo Gostou? Ai, esse mar é tão tranquilo, né, Gabi? Esse mar é gostoso, ó Não deve ter nenhum bicho aqui Nada Ah, um tubarão Que simpático Tubarão! Vai, Gabi Que loucura esse jogo, hein? Pelo jeito, esse mar dá perigoso É melhor a gente não ficar muito nele, Xi Vamos sair daqui, então Agora, Gabi, eu tive uma grande ideia A gente pode sair daqui da praia Que a gente já se divertiu Comer ou nadou E ir pro shopping Ou talvez pro parque de diversões Ah, entendi Então quem vai decidir Vai ser você lá no nosso Instagram Quer dizer, na verdade As pessoas já decidiram, né? Porque esse vídeo já foi gravado Mas se você não quiser perder a próxima vez É só seguir a gente lá no Instagram, beleza? Aí está a nossa enquete, ó Já foi feita Agora é só aguardar, Xi Só aguardar Enquanto isso, Gabi Eu tenho uma ideia A gente pode já trocar de roupa O pessoal vai decidindo Qual roupinha você vai colocar, Xi? Eu quero algo confortável, né? Claro Porque eu estou cuidando das crianças Ao mesmo tempo eu quero ser chique, né, Gabi? Ah, é? Essa daqui Ah, ficou bom essa Ah, tema de parque Mas já está rasgada a sua calça Ah, vou colocar essa amarela aqui Que já tem uma mochilinha Que eu posso guardar as chupetinhas dos neném Você está de meia amarela? Eu estou É moda A Xirilin vai vestir essa A Xirilin ficou muito bonitinha com essa E o João Pedro O João Pedro, vamos ver o que ele vai colocar Queria uma confortável pra ele também, Gabi? Ah, essa daqui Ah, bonitinha Bonitinha, né? Ficou style, hein, João Pedro? Ah, eu vou trocar da Xirilin Por quê? Que mãe decisa, gente Eu acho que essa daqui vai ficar bonitinha, ó E a minha? Já troquei a sua, Gabi Ah, aqui a minha roupa É... Eu não sei se eu gostei dessa Por quê? E agora vamos ver o que o pessoal decidiu, Gabi Pra onde nós vamos Certo, vem aí Aqui nós vamos para... Nossa Caramba Tipo 51% versus 50% 50 mais 51 dá 101, né, Gabi? É tipo 49, 51 É... Tá ali, entendeu? Tá uma briga Tá ali bem juntinho Nossa Bem pertinho, Gabi Olha, então quem tá na frente só um pouquinho É o parque Então vamos pro parque, Gabi? Vamos pro parque Certo, vamos para o parque de diversões aqui com a família A área de diversões? É Eu achei que era parque da praça, sabe? Ixi, será que o pessoal entendeu assim também? Tá bom A gente tá aqui no parque de diversões, então, Gabi Ah, legal E olha só que legal Vamos colocar eles pra mim Calma, xerilim Não, vamos aqui Ai, essa menina Vai, pega ela, Gabi Mas aí ela saiu correndo, Xi Vai, pega, pega Caramba Ó, xerilim Não é pra sair do meu colo se eu não deixar, viu? É, tive que brigar com ela, Xi Nossa, que coisa Olha aqui, Gabi Dá pra cada um sentar em um Uuuu Gabi, olha só Olha só como ele fica bonitinho Com as mãozinhas erradas Foi mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Uuuu Calma, Gabi Eu tô passando mal Ai, tá devagar agora Devagar Médio Médio Tá rodando tudo Não é mais rápido Uuuu Não é mais rápido não Pausa, moço Tá passando mal aqui Passando mal Pronto, joguei pra fora Vamos, criança Muito bem Deixa eu mostrar uma coisa aqui Pros nossos filhos, Gabi Olha só Olha o que tem aqui Ah, tem duas coisinhas aí Diamante E uma concha, Gabi O que é essa concha, Xi? Essa concha, ela tem um significado muito importante Vou te mostrar Tá vendo que tem aqui um negocinho, ó Tô Só falta achar o caracol Que eu sei onde tá Vem Sério? Sério Tá aqui, Gabi Nossa, esse vídeo virou um vídeo de segredos Achei que ele tava misturando todos os assuntos Mas olha lá que legal, Gabi Uou, você abriu uma passagem secreta Abriu no vídeo errado Mas isso é muito legal Mas olha, as crianças vão se divertir bastante, ó Agora Olha aqui, ó Ficou realmente divertido Põe no papai, então Gabi, eu tive uma ideia pro pessoal escolher Ou a gente vai na montanha russa Brincar na montanha russa Ou no elevador Ah, boa ideia Joga lá pra eles escolherem, então Vai Aqui está a enquete São os dois brinquedos mais radicais aqui do parque, né, Chi? São, são bem radicais, Gabi Então enquanto o pessoal vota Vamos ver o que que tem mais aqui pra fazer com os gêmeos Gabi, a gente pode comer mais alguma coisa, ó Já me deu uma fome de novo Porque eu só comi um sorvete, né? É Afinal de contas Senta aqui, Gabi Você acha que eu tô divertido com essa roupa? Tá Não tô passando vergonha não, né? Imagina Nunca Tá, qualquer coisa dá um toque, tá bom? Ai, 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 ai Ha, ha, ha Che Por que aquele menino tava rindo? Gabi, não se preocupe As pessoas, elas não entendem o seu bom humor, entendeu? Gabi, olha que divertido pras crianças Nossa, um cachorro quente de corante Não é bom isso, né, Chi? Você quer um? Me vê um pastel, por favor Ela falou assim, você não viu o nome da placa Ah, Cosmodogs Nossa, tem hotdog, entendeu, Gabi? Então me vê um hotdog De pastel Eu vou comer uma batata fria Boa ideia, Chi, eu também quero Nossa, eu comi com embalagem e tudo Eu não Ah, mas eu quero experimentar um cachorro quente e colorido Me vê um rosa, por favor Tá com fome ainda? Ai, olha que divertido, Gabi Ficou muito divertido Ficou mesmo Agora chegou a hora de ir para o brinquedo Certo Vamos ver o que que você escolheu lá no nosso Instagram O grande vencedor, Gabi Montanha-Russa Então vamos para a Montanha-Russa Eu tô com um pouco de medo Eu não devia ter comido aquela batata frita Não, Gabi É mesmo, né, a gente acabou de comer E você ainda comeu bastante, você não acha? Não acho Não Acho que até tô com o estômago vazio Daqui a pouco vou comer mais um pouco Vai, Gabi Você acha que as crianças estão preparadas para irem sozinhas? Claro Elas puxaram o pai, elas não têm medo de nada Ah, sei Dois por vez, Gabi Eu vou nesse Ai, 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 ai Ai, não, não, não Tudo bem, hein, Gabi? Agora você entra, Gabi Ah, tá Beleza Tô preparado então para a Montanha-Russa Pode soltar Mas só isso? Não é, mas... Devagar assim? Caramba, se eu for andando é mais... É mais emocionante que pode cair Não, Gabi Vamos pro hard agora Gabi, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Ah, quem? Aqui você Xê Xê Xê, o que que tá acontecendo? É muito rápido É rápido, né? Ali Cadê eu? Ih, sumiu Sumiu Me perdi Eu tive uma ideia, Gabi O que, Xê? Eu vi que tem três carrinhos Vou colocar aqui o João Pedro Ih, mas não é perigoso deixar ele sozinho, Xê? Não, vixe Não, não Aqui, vem Vem, filha Agora vamos ver Aê Olha você aí Agora minha vida Apareci Olha os bebês ali Gabi, eles tão muito se divertindo Oh, filhos Ai, achei demais Muito legal, Xê Esse dia foi incrível Esse dia inteiro foi incrível E obrigado a você que ficou lá voltando lá no nosso Instagram Se você ainda não segue a gente Siga-nos Porque assim você pode participar dos próximos vídeos E isso, aqui ó Aparecendo na tela, ó Arroba Gabriel e Shirley Oficial Hoje, Gabriel, nós vamos decorar a nossa casa De um jeito assim, diferente Sim, como você já sabe, nós temos dois bebês Dois bebês Um menino e uma menina Então vamos fazer um quarto pra cada um Isso Um quarto para a menina E um quarto para o menino E vamos ver como vai ficar esse super quarto aqui no Taka Life Então vamos lá na nossa casa, Xê E ver o quarto Essa daqui, Gabi Foi a casa que eu escolhi Pra que a gente fizesse esses quartos Certo Estamos aqui reunidos, Gabi Ah, que bonito E eu já separei aqui, ó Que legal, Xê Você tá fazendo uma coisa que você não faz Que é cozinhar pra gente Que bonito É só no jogo mesmo Em compensação você tá fazendo uma coisa que você sempre faz Que é comer, né? Ah, então O meu jogo tá real O seu não E ó que bonitinho O João Pedro está comendo o sanduíche dele Isso E a Xirilin também Na verdade eles não tão comendo, né, Gabi? Porque se tá aqui com a chupeta, né? Não tá comendo nada Agora sim E eles tem dente já pra comer isso aí? Não tem, Gabi Mas aqui eles comem de tudo Tá Que loucura, hein? Já tem os quartos separados aqui, ó Rosa e azul Só pra ficar marcado, entendeu? Beleza Vamos começar por qual, Xê? Pelo menino ou pela menina? O que você acha? Vamos começar pelo menino Certo Então vamos lá, Gabi Olha, Gabi Vamos tentar deixar o mais azul possível Combinado? Mais azul, certo Então tudo que for azul a gente joga aí Beleza, esse daqui, ó Pronto Certo Mas você não é de cachorro? Não, Gabi Eu tô usando de berço faz tempo, viu? Vamos jogar as coisas pra cá, Gabi? Porque aí a gente vai vendo o que que faz, entendeu? Gostou de algum aqui, Gabi? Armário pode ser um branco aí, né? Pode ser assim? Isso, isso Aberto assim, né? Boa Gostou? Gostei muito Nossa Ah, olha que legal aqui, ó Legal, isso aí não é azul Isso aí é verde É verde, né, Gabi? Sabia Ah, essa pateleira é azul Isso, joga lá Ó, que legal Vamos fazer um quarto todo azul, Xê O que mais que tem azul, Gabi? Acabou mesmo, né? Aqui, vamos pros tapetes Tapete, não tapete, é azul Não tem tapete Ah Ah, tem tapete azul Esse azul é verde, Gabi? É azul É azul, né? Não é? Aqui tem algum quadro azul, Gabi? Tem, da casinha, que da hora Esse daqui, né? Isso Ah, vamos pôr aqui em cima, que tal? Ótimo Bom lugar, Xê Bom lugar, né? Perfeito Aqui? Achei Achei, perfeito Azul Olha essa mesa Que legal Mas você acha que combina, Gabi? É azul Mas você acha que tem que ter essa mesinha aqui? Eu acho que tem que ter, porque é azul Só por isso Isso E aí, Gabi, o que mais que a gente pode colocar aqui nesse quarto azul? Ah, uma geladeira azul, boa ideia Não Não? Ah, que tal uma poltrona? Uma poltrona, vai ficar muito chique Por quê? Daí a mãe pode ficar no quarto, né? Cuidando, alimentando Sim O bebezinho Aqui, Gabi Plantas azuis Essa planta não é azul, mas olha como ficou O vaso é azul Aí, Gabi, aqui, vamos de acessórios Acessórios azuis, o que que tem? O rádio, boa Tá voando? Não deu certo ele ali Vamos pôr ele aqui no chão Depois a gente organiza Beleza, fechou Esse treco aqui, que eu não sei o que é Olha lá, é azul, nós tá aceitando Ah, foi pra cima, Chi Foi pra cima de quem? Aqui, ó É? Por quê? Eu acho que ele é um ar-condicionado Ah, que legal Que da... Ah! Ele sai coisinha, Chi Mas é gelato, né, Gabi? Nossa, vai deixar os nossos filhos gripados Não, vai mesmo Mas deixa aí, a gente deixa desligado Tá bom Isso aqui é azul, essa bolinha Bolinha azul Bolinha azul Boa O que mais? Meia, 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 meia Mas isso é de Natal, Gabi Ah, achei que era pro bebê Não Aqui é um vaso Um vaso é azul Ou é verde? É um verde azulado, vai Ah, almofada, almofada, Gabi Aqui, ó Não, essa não Azul com rosa Essa daqui, ó Tá, boa Duas, pode ser? Duas? Pra que tudo isso? Quantos bebês você tem? Não, mas é bonito, Gabi Ah, um livro azul E uma caneta azul? Caneta azul, azul caneta Caneta azul Azul caneta O que mais? Então aqui, vamos ver o lustro Se tem alguma coisa azul Ali Ali Um abajur Legal Ah, abajur é legal Olha, que lindo Um enfeite azul Mais um azul Boa Vamos organizar aqui agora, Gabi Da hora, organiza, é chique Vou colocar esse daqui aqui nessa prateleira Boa Esse eu vou deixar aqui, ó E esse aqui Tá Aí, Gabi, eu tava pensando Se de repente A gente inverte Por que que tá saindo essa fumaceira na nossa casa? Gente, o que que é isso? Um extintor Como que isso foi para aí? Não sei E nem é azul Aí aqui, Gabi, eu vou trocar, ó Acho que eu vou colocar aqui, ó O que que você acha? Aham Porque aí fica perto da janela Já falei que parece uma cama de cachorro? Já, mas não é, tá, Gabriel? Tá, não Só queria tirar a dúvida Ah, e deixa tocando uma musiquinha de Niná Pra o neném, né? Isso, músicas calmas Certo, Gabi Muito legal isso daqui Achei legal também Achei que tá ficando muito da hora Tá ficando bem legal, né? Quarto todo azul, né, Chi? Sim Aí você quer ir pro... Não, quero pegar coisa azul Quero pegar coisa azul Vamos pegar mais coisa azul Eu tenho um lugar que é muito legal, Gabi Que dá pra gente pegar bastante coisas E eu espero que tenha bastante coisas azuis Que é onde? É onde, Chi? No hub É assim que chama? Huss Ah Bastante coisa Pega a caixa e já vai colocando Cadê a caixa? Não vi nada azul Só duas coisas Tem duas coisas azuis Calma, Gabi, ó Tem esse negocinho azul Essa casinha Essa casinha Quem é esse? É um bicho, isso? A gente já tem animal de estimação Cadê a almofada? Aqui, ó Essa cadeirinha Cadeirinha azul, boa Vamos pôr na caixa Ai, vai ficar lindo Aqui, ó Esse enfeite aqui azul Mas já tem um enfeite Leva mais um? Mais um Mais um azul Ou um diamante azul Ah, diamante azul Vai ficar bom E esse negócio que tá na mão dele É colorido Não, então, né, Gabi? E tem aqui, Gabi Esse pote Que não sei pra que serve Mas é azul Mas é azul Tô me levando, né? Vamos levar Tá bom, Gabi? Tá bom, fechou Até porque acabou Ah, ah, ah O relógio Que lindo Vai ficar demais esse relógio lá Vamos voltar pra casa agora Vamos, vamos distribuir lá no quarto Aê, a nossa caixa A caixa tá aqui Esse relógio Olha só que legal Que vai ficar aqui, Gabi Aqui a gente pode colocar isto Isto Nossa, tá ficando muito legal, Chi Olha esse banquinho aqui, Gabi Que demais Eu não sei se eu já te falei Essa cama aqui parece de cachorro Olha ali que enfeite bonito que eu fiz Olha Que brilhante Gostou, Gabi? Aham, gostei Porque é azul Muito demais, né? Eu achei muito legal, Chi Eu acho que esse quarto tá perfeito já Eu acho também, Gabi Fora a cama aqui, parede de cachorro Aham O resto tá muito perfeito Agora vamos para o quarto da menina Ah, sim Vamos fazer o quarto rosa agora O quarto rosa Já o quarto rosa Olha só Aqui inusitado Tem que ser tudo rosa Então vamos ver Azul e rosa A cama, Gabi Como não vai ter a cama Do cachorro Pequena Vamos com essa daqui, Gabi Cama rosa Isso É mais rosa que a gente tem, né? Isso A gente vem aqui no tapete Que vai ser o que, Gabi? Tapete rosa Rosa Boa, Chi Aí tem o guarda-roupa Vamos ver o que tem aqui, Gabi O que tem de rosa aí? Não tem também Então vamos uma cor Vamos ver daqui, branca Neutra, branco Boa Neutra, né? Agora vamos ver se tem aqui, Gabi O armário rosa Não tem Não tem E a prateleira Tem, Gabi? Ah, tem essa vermelha Isso é vermelha Não é rosa, Gabi Ah, desculpa Foge da proposta Foge da proposta Não podemos suger tanto Não vamos suger da proposta Não Aqui, Gabi, ó Quadro rosa Temos Ah Azul com rosa, né? Não, ficou bacana Ficou bonito, Chi Vamos ver o que tem aqui De vaso, Gabi Vazo rosa? Será que tem? Aqui Olha que bonito Tem mesmo Se fosse Natal, ó Tinha árvore também Árvore rosa Vamos ver aqui Os acessórios Tá Máquina de tirar foto Boa Aqui tem uma mala Ah, que legal Tem uma azul também Tem uma azul Vamos pôr no quarto do menino Joga lá no quarto dele Agora aqui, Gabi Olha que bonitinho Que tem essas coisinhas aqui, ó Que eu acho que super enfeitam Livrinho, livrinho O livro Pega uns dois livros, né? Dois pra ficar Pra parecer que ela é inteligente Estudiosa Estudiosa É, é Olha isso daqui Ah, que da hora Vamos deixar aqui no quarto também Ah, mais um livro rosa, Gabi Nossa, essa menina é Ah, e o brinquedo de água também é rosa Também é rosa Vamos colocar aqui Olha aqui que legal Não, não é rosa esse Esse é jovem Esse daqui, Gabi Duas almofadas também Aham O que mais? A caneta Caneta rosa Caneta rosa Olha que fofinho Que rosa isso Acabou? Vamos organizar aqui agora, Gabi Vamos dar uma organizadinha aí Esse aqui vem pra cá, né, Xi? Isso, vai pra... Olha, ficou fantástico Fechou? Achei Só pôr o bichinho Não, não tá... Boa Então vamos organizar o quarto rosa Vai, Xi Vou colocar aqui mais pra trás, Gabi Aqui, Gabi Eu vou colocar cadeirinha Aham E esse negocinho A mala pode pôr aqui em cima Boa Que ela chama atenção Chamou Bati o olho e falei Nossa, a mala E agora, Gabi Pode pôr o brinquedo na gaveta Legal Fechou Inusitado, hein Mas ele tá lá, deixa eu ver Tá lá, tá lá Tá mesmo Tá mesmo Agora, Gabi Nós vamos para o shopping lá E pegar as coisas rosas também Pegar mais coisas rosas Boa ideia Bora pro rosa O que que tem de rosa aí? Vamos ver, Xi Ah, tem bastante coisa Pega a caixa, pega a caixa Pega a caixa Calma Olha este quadro que fofura Nossa, você embrulhou ali É, esse eu não quero Obrigada, moço Escolhi aquele Oh, que da hora Muito bonitinho Olha aqui, que lindo Que legal Olha que lindo Quantas coisas rosas Ai, que lindo Ai, que lindo De menina, Gabi Tem um monte de coisa fofa É o boné, boné Aqui, ó É o boné do moço Não, o boné é do moço, Gabi Ah, tá Você tá confundindo Olha aqui, Gabi Quanta coisa legal Boa, rosa, muita coisa rosa Pra enfeitar o quarto E esse banquinho? Eu peguei um outro banquinho já Tá Certo, Gabi? E essa caixinha rosa? Eu peguei já uma outra caixinha Boa, ótimo, Xi Então vamos lá Fechou Vamos distribuir no quarto Vai ficar da hora Vamos distribuir? Aqui, Gabi Chegamos com as coisas Certo Ó, vou colocar esse quadro, Gabi Aqui Péssimo 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 lugar Nada a ver colocar o quadro aqui Então vai ter que pegar um gancho, Gabi Gancho? É, senão não para Ah, que legal Tem que pegar aqui, ó Um ganchinho Boa ideia Aí agora coloca o quadro ali Um quadro aqui, ó Que da hora Gostei Aí aqui a gente coloca esses enfeitezinhos, Gabi Ó, uma caixa pra colocar coisa Um banquinho Aqui um banquinho Aqui mais enfeite rosa Mais enfeitinho rosa Olha esse relógio Relógio, muito legal Tem que pegar um gancho também pro relógio, Gabi Sério? A gente pode colocar ele aqui, ó Não, péssimo Não gostei Não gostou? Estragou Sério? Estragou, Xi Então vamos pegar um gancho Vamos pôr ele aqui Tão baixo assim o relógio? É, vai ficar bom, ó Ela vai ficar pegando o relógio e... Não vai Colocando o horário Não vai Ih, a xerilinha Eu conheço ela Puxou a mãe E aqui? Tudo que vê, ela quer bagunçar Olha aqui, Gabi Que bonito Que ficou Ficou muito legal, Xi Tá muito bonitinho Sabia que esse daqui também dá pra colocar? Vou colocar esse aqui, Gabi E o relógio aqui, ó Gostei, já gostei Aí eu já gostei, Xi Sensacional, você não acha, Gabi? Vou até colocar essa colher pra cá Por quê? Porque agora eu vou apresentar pras crianças o quartinho delas Ah, sim Vamos ver se as crianças vão gostar E agora chegou o momento da gente apresentar Como é que ficou os quartos pra xerilinha e pro João Pedro Isso, vamos levar eles lá, Gabi Primeiro leva o João Pedro Certo, vamos levar o João Pedro Ah Aqui está, filhão O seu quarto azul Ele gostou, Gabi Ah, ficou feliz, está pulando Ah, gostou Gostou Toma cuidado pra não machucar, né? Vai cair Ixi, tá Cada vez mais Ih, ó Caiu ali, falei? Ia se machucar Não, Gabi Olha aqui como ele senta no banquinho, Gabi Viu só, ó Eu sei que isso aí atrás parece uma cama de cachorro Eu falei pra mãe não pegar Mas ela disse que você ia gostar Ah, gostou mesmo Viu? Ele gostou Não disse pra você, Gabi? É porque deve estar cheirando cachorro Ah Ele gosta de cachorro Olha aqui, Gabi Ele adorou o quartinho dele azul Agora vamos mostrar o quarto rosa para a Xirili Xirili Esse é o seu quarto Vamos ver se ela gosta Ah Gostou também Deu até uma risadinha, Gabi Olha a cadeirinha Essa cadeirinha, essa poltrona é pra mamãe ficar, ó Pra relaxar Isso E aí, vamos ver Senta aqui na sua Nossa, que quartão Ela quer que senta aqui, Gabi Que põe aqui, ó Pra ficar pertinho É verdade Onde você tá indo? Menina Aí, ó Falei? Não, não, não Foi mexer no relógio Não, não, não Desce daí Eu falei, ó Pegou a câmera Tá fazendo uma bagunça Ô, menina Vamos aproveitar e tirar uma fotinha deles? Puxou a mãe, isso aí É bagunceiro Ih, foi deitar Dormiu Oi, filho Onde você vai? Você viu o que falou, Xirili? Nem imagino Não faço ideia Ele perguntou pra você por que o quarto da Xirilin é maior que o dele É isso aí, pessoal Você não vai responder Gostado desse vídeo Ele vai ficar chateado Gabi, era o quarto que tinha, Gabi Hoje nós estamos aqui, Gabriel, na nossa atualização de Halloween Exatamente Transformamos a nossa casa inteira no Halloween No Halloween, Gabi E usamos, ó E tem coisas novas de Halloween mesmo aqui Gabriel, exatamente Olha a nossa roupa Essa roupa, Gabi Você deve estar achando que é um pombo, né? Ah, não Mas não Sou eu, Xirilin Eu só tô com essa fantasia de Halloween Eu já sabia, né, Gabi? Ah, mas o pessoal não O pessoal estava Ué, onde está o Gabriel? Eu tava Eu tô aqui com a minha fantasia de privada Combina com você Porque realmente, quando você não toma banho, cheira mal E você, Gabriel? Parece mesmo esse pombo com esse olho estatalado Ei E, ó, a gente Eu tô segurando ovos Por quê? Por que eu tô segurando ovos? Porque veio com a fantasia, Gabi Igual eu tô segurando um rolo de papel higiênico Tava junto com a fantasia Que é uma atualização de Halloween aqui do Toca Life E a gente vai conhecer a nossa casa agora Até onde eu sei, os pombos comem pipoca Na praça Não ovos Esses ovos Só queria deixar isso registrado Foi o pombo que botou Seus filhos, cuide Me escuta, Gabi Ouço Tem alguém botando na porta Quem será? Quem será? Isso dói bater, né? Por isso que as pessoas inventaram campainha Xi, tá tocando a porta Tá, tá Tão batendo nela Abre a porta Eu não posso Eu sou com as mãos cheias de ovo Ai, deixa essas coisas aí, Gabriel E esses ovos também Tá, ok Cuidado com as gostosuras e travessuras Principalmente travessuras Vamos, abre a porta Gostosuras ou travessuras? Aaaaaah Eles são gostosuras São os nossos bebês São os nossos filhos Oi, João Pedro Oi, Xirilim Eles estão fantasiados também, Gabi Ela de moranguinho E ele de... Eu acho que é abacaxi Eu acho que é abacaxi E olha aqui, Gabi Como eu enfeitei o lado de fora da nossa casa nesse Halloween Ficou terrivelmente assustador Ficou Gostei muito Olha aqui, ó A gente pode ficar aqui, Gabi, ó Como uma grande família infeliz Por que infeliz? Que nem cabe no banco Olha aí, cobriu o seu rosto Não, Xirilim Ei, 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 ei Que isso, menino? Eu tava tentando me tirar Tirei as coisas Tá vendo? Não disse que era terrivelmente? Realmente Ei, 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 ei O que estou vendo aqui? Só pode haver um pássaro nessa casa? Saia daqui, pombo Isso não é pombo Isso é coruja Só eu posso voar aqui? Não, não pode Só você nada Você nem voa, Gabi Estamos discutindo, Xirilim Eu falo língua dele Então, Gabriel A gente vai fazer aqui, ó Trazer os nossos filhos Olha, eles estão conseguindo Ah, João Pedro pegou a cestinha da Xirilim Ah, João Pedro Você está com travessuras, né? Não pode Não pode Cada um com o seu docinho Gabi Você comeu o único docinho dela Não, filha Não, filha Pera aí Eu vou conseguir Eu trabalho pra você Não, deixa que eu dou um jeito nisso Tá, Xirilim Por favor Você precisa cuidar disso Pronto Agora ninguém tem mais nenhum doce Não precisa ficar chorando Esse menino chora feio, né? Calma Irritante esse chorinho Também, Xirilim Por que você comeu a bala do menino? Ai, ó A mamãe e o papai Vamos fazer uma coisa bem legal agora A gente vai plantar abóboras Yeah Já parou de chorar Parou de chorar, ótimo Você sempre arranjando soluções chatas para a família, né, querida? Vamos plantar sim abóboras Vamos aqui, colocar aqui, Gabriel, ó E agora você rega, Gabi Rego Olha lá, tá nascendo Acerta o vaso, gente Só isso? Isso aqui é abóbora? Isso não pode ser Você viu o que aconteceu, Xir? A coroa já comeu as coisas que a gente plantou Eu tô falando Só pode existir um pássaro aqui Não, não fique preocupado Eu vou plantar mais Não, não, não Vai, rega Nasceu Isso era pra ser abóbora? Já tenho, tá no saco aqui, ó Fui enganada Foi, tapeado Não, faz o outro Tá misturado as sementes, Gabi Tá misturado as sementes Muito bem É só a gente pegar Isso, levar pra dentro pra gente esculpir Tá vendo? A coruja mais uma vez comeu aquilo que plantamos Ai, tá tudo bem Deixa, Gabi Eu dou um jeito nela Eu vou jogar, tacar no fogo Não, não Não pode Deixa ela aí Inclusive, Gabriel Nós temos animais de estimação lá em casa Temos? Vamos mostrar pro pessoal Ah, temos Vamos, vamos, filhos Vamos entrar lá em casa Vamos, crianças Ó, aqui nós temos a nossa cozinha Terrivelmente assustadora Querida, vejo que aqui você não fez muita coisa Porque aqui, ó Está com teia de aranha Por causa do Halloween Não Eu fico, Gabriel Sim, porque ela não limpa a casa Então, mas eu fico o ano inteiro sem limpar a casa Para ter um bom Halloween Ah Entendeu? Que estratégia, viu, Chico? Pegou, eu sou muito boa Parabéns Vou ser sempre preparada pro Halloween Sim, vamos ver a casa Venha, continua Ok Olha aqui os nossos animaizinhos Os nossos animais Tem alguém que ficou estressado Perdeu a cabeça Esse aqui é o Meta Hã? Esse, o nome dele é Meta Meta? Metade Ah, querida Que piada terrivelmente ruim E esse daqui é o Uni Unicórnio? Não Único olho A gente chama ele de Uni Gostou? Ah, odiei Ah, são animais, Gabriel Do Halloween Animais do Halloween Deixa ele aqui, ó Gostei deles Deixa ele dormindo Ah lá, como ele até solta ranho Baba, né, Gab? Ah, tá babando Vai babando Vamos continuar aqui, Gab Olha Quantas coisas Quantos detalhes você colocou nessa nossa casa, hein, Chico? Assustador, né, Gab? Muito assustador Muito assustador Muito assustador Com licença que agora eu vou tocar uma bela música Toque, querida Por favor Gostou? Ganhei da minha participação Não Gostei da sua música Halloweenística Então vem Entra aqui no quarto Olha o nosso quarto Que quarto mais legal Cheio! O fantasma O fantasma Socorro Calma, Gabi Você não vai correr? Não Fantasma terrível Isso é só um abajur, ó Ele liga e acende As crianças adoram Elas dormem aqui pertinho com ele aceso E fica uma maravilha Ah, que abajur legal, Chico Legal, né? Gab Nem cabe você aí Sai daí Deixa esse abajur aí Vou levar pra assustar as crianças Não, elas gostam Elas gostam? Só eu que me assustei? Só você Ah, tá Eu vou levar você agora, Gabriel Pra fazer uma poção mágica Deixa comigo, querida Eu que vou fazer Você? Você é bruxa? Vou jogar isso daqui, ó Já sabia Olha aqui, eu jogando, ó Tá vendo? Agora eu vou jogar um pouco desse Que tem um esqueleto Olha lá como ficou escuro E um pouco desse da lua Ficou a mesma cor, né? Legal Agora é só jogar esse ingrediente Ei E mexer Ensopado de Gabriel Enquanto isso eu vou aqui tomar o meu café E acrescentar um ovo Eu peguei, ó Não deixei Não, tem que deixar Não, não, não deixarei Eles são meus filhos, lembra? Os ovos? É Lembra Me levou a sério? Levei, é claro Olha, Gab Deixa eu falar para as crianças Esse abajur aqui, ó Ai, ele parece com a fantasia do filho Esse abajur É mesmo Será que o João Pedro, então, está vestido de abóbora? Será? Brilhante Não sei Mas eu sei que esse abajur aqui Também é de atualização do Halloween Ah, que legal Muitas atualizações bonitinhas Ah, você saiu da poção, né? Eu saí Vou colocar você de novo para... Mexe no caldeirão Agora sim, Gabriel Está pronto Está pronto, querida? Para as crianças Pegue seu pratinho, querida Chirilin Aham Gente Obedeça a sua mãe, Chirilin João Pedro, pegue seu pratinho Obedeça a sua mãe, João Pedro Isso Agora é só pegar aqui, ó Nossa, mas desse tamanho Não caiu não, Gab? Vai queimar a menina, gente Gente Ela tomou? A Chirilin tomou tudo Caramba Olha o copo Está no copo Ah, está no copo Olha, ele está borbulhando Está vendo? Querido céu Bebe, Gab Está se sentindo bem, Gab? Não Onde você vai? No banheiro Não tem banheiro O que você fez com o banheiro, Chirilin? Fiz a casinha ali para os bichinhos Ah, claro Entendeu? Ah, aqui Um vado sanitário Não Gab Você pegou até a menina aqui, ó Melhorei Será que acabou a poção? Ela vem mais? Eu estou confusa Será que eu ponho isso? Point Boa Ah, que grande bruxa você é, bruxa Eu vou tomar aqui agora Cuidado, Chirilin Onde foi? Olha, não sei Acho que eu tomei, Gab Você tomou tudo isso? Vamos ver se dá para colocar esse Caldeirão desse tamanho, gente Ah Chocolate? O que você fez? Larga esse ovo aí Não posso, é meu filho Toma aqui esse vermelho O que é isso? Chirilin A poção me deixou Apaixonado Ai, que lindo, Gab Sei Então, para acompanhar você Eu vou tomar essa poção aqui Que deve também me deixar muito apaixonada Sim Tome, querida Vou tomar e vou ficar terrivelmente apaixonada por você Com certeza, não tenho dúvidas Sai da minha frente, Gabriel Mas o que está acontecendo, Chirilin? Eu estou com muita raiva de você Sai daqui Vai, vai Corre Chirilin, você tomou a poção errada Não Caiu na poção, gente Oh, não Você tomou a poção errada e caiu na poção Ah, você já está feliz? Eu já estou bem, já E passa rápido o efeito, Gabriel Que bom Podia ser assim na vida real E aí, você gostou desse vídeo? Escreve aí nos comentários Não esquece de clicar no like se você ainda não clicou E segue a gente aqui, ó, nas redes sociais que está aparecendo na sua tela, tá vendo? A gente se vê no próximo vídeo Tchau